Olá pessoal, salve, boa noite, boa noite audiência, agora eu estou no ar, né, eu estava para esse canteio, agora acho que eu estou sem moralizando, é, é, o engraçado é que o Estevam, parece que ele está, ele está sentado num lugar que é externo, mas tem a, tem a prateleira de livros, né, então parece que ele levou a prateleira de livros para fora. Não, não é uma prateleira de livros, é aquele famoso cartaz que você coloca pendurado atrás do banner com livros impressos, não é uma estante. Ah, é o fundo falso. É um fundo falso em cima de um fundo virtual. Ô louco, Inception. Uma foto impressa, né. Bom, todo mundo animado hoje, falar do Cláudio Mendonça, só com filmes super alto astral, né, falando de coisas boas no Brasil. Ué, mas é isso mesmo. Uma dose de realidade nos nossos debates de hoje. Boa noite para todo mundo que está assistindo, quem vai assistir depois. Sou o Gabriel, está escrito aí embaixo, não precisava nem falar. Hoje, nossa sessão holofote sobre a carreira do Cláudio Mendonça Filho. A gente vai abrir primeiro com um bloco que a gente fez na última sessão, no último encontro, mas com notícias, variedades, e daqui a uns minutinhos a gente começa a falar da carreira dele. Estevam, Gabriel, fiquem à vontade para se apresentar e começar. Oi, gente, tudo bem? A gente começa desse jeito mesmo para dar uma esquentada, né, esperar o pessoal chegar, venham, compareçam, pensem nas suas perguntas também sobre os filmes, que a gente vai comentar um por um, os longas, basicamente. E, ultimamente, a gente tem tido bastante movimento lá no nosso grupo por conta dos filmes do dia, né, Estevam? Sim. Porque agora a gente está tendo, todo dia a gente tem uma sugestão. É uma boa diária. Uma ideia despretensiosa que parece que deu certo aí, né? Eu estava vendo, estava vendo quando foi que começou, e foi mais ou menos com o excesso do trabalho que eu resolvi que ia... Eu gosto muito de efemérides, eu resolvi que ia assistir algum filme, o critério que eu ia adotar para assistir filmes ia ser relacionado a algum fato do dia, a algum acontecimento, ou o nascimento, ou a morte. Aos poucos, eu fui filtrando, deixando o morte de lado, né, porque todo morto nasce um dia, né? Então, o morto sempre tem duas... o morto tinha mais chance de aparecer. Então, eu resolvi privilegiar os nascimentos. E, de uns tempos para cá, eu estou privilegiando aniversários, não apenas nascimentos, né? Então, assim, pessoas que estão vivas ainda, que estão aí entre nós. Então, assim, na falta delas, a gente vai, né? Tudo depende muito da... Tudo depende muito, né, das pessoas envolvidas, dos artistas, produtores, cineastas, diretores, roteiristas, atores, atrizes, e do fato em questão também, né? Aos poucos, a gente vai adequando os filtros à realidade, mas é legal que o pessoal está curtindo, né? A gente vai dividindo as nossas experiências. Muitos filmes eu assisti, muitos eu não assisti. No começo, eu consegui assistir todos os dias, agora não estou conseguindo assistir mais. Então, mas eu anoto as minhas dicas, eu anoto para mim mesmo também, daqueles que eu ainda não assisti. Porque, sem dúvida, são filmes que têm sua relevância. E a gente consegue garimpar umas pérolas, né? Teve um filme do João César Monteiro, aquele diretor português. Nossa, teve um filme dele que foi sensacional, que tinha umas coincidências sensacionais. É um filme altamente obscuro, assim, né? Lá do B total, assim. Mas a gente, com a ajuda do pessoal, a gente achou ele no YouTube. E coincidências como a do Andy Kaufman e do Jim Carrey, que nasceram no mesmo dia, né? Que foi o dia que a gente acabou indicando o mundo de Andy, né? Coincidências... Rede de Intrigas também tem uma coincidência sensacional. Feidano e Peter Fonda, é isso? Me ajuda, que a cabeça já... Enfim, ele morreu no dia em que ela fazia aniversário. E um mês depois, os dois ganharam o Oscar para o filme, né? Então, são essas coisas que vão tornando interessantes também as indicações, né? Olha, eu tô aqui passando o olho, porque uma das promessas que eu fiz lá no nosso grupo, o WhatsApp, foi de criar uma lista com todos esses filmes, né? Ainda não fiz isso. A gente começou dia 26 de janeiro. E tirando alguns atrasos, né, de publicação, tipo de hoje que saiu praticamente de noite, não falhamos nenhum dia. Então, o mês de fevereiro inteirinho, 28 dias mais, os 4 de março e os 5 últimos de janeiro. Então, estamos falando de 37 filmes que a gente já viu. É um reloginho ali, tem o despertador ali, toca. Eu já vi a rotina do Esteban, todo dia tem que ir lá pesquisar. E o dia ele acorda a gente de madrugada, né, que ele manda a sugestão, 12 da manhã. Não, eu já deixo entregue de madrugada. Eu comecei no fim de dezembro, né, por conta própria fazer isso. E a partir de janeiro a gente começou a publicar no Fagulha. Só fazer uma correção necessária, é feitando Peter Finch, que foi o primeiro Oscar posto que foi entregue. E ele morreu no aniversário dela, pouco tempo antes, um mês, dois meses antes da entrega dos prêmios. É, então, são muitos filmes, a gente inclusive vai perder o histórico, então iremos criar essa lista. Eu quero muito criar essa lista. E eu acho as listas, as listas do Airbox sempre úteis. Principalmente quando marca aquela opção de deixar o filme mais apagadinho quando você já viu. Ele mostra do lado quantos por cento da lista você já assistiu. Então, é uma maneira muito simples de estar em dia com essas recomendações. E de saber onde você está. No Airbox, você está criando essa lista? Eu vou criar no Airbox, no perfil do Fagulha. Sim, senhor. Promessa. Promessa é dívida. E quem vai fazer o anúncio? Vocês, né? Porque esse é um... Vamos já falar o nosso anúncio? O anúncio do cabine? Isso. Bem, como vocês sabem, então, a gente está com uma outra sessão paralela a essa, na qual a gente comenta filmes que não entrariam nesse nosso cronograma daqui das sessões oficiais. E nessa época do Oscar, a gente está privilegiando os que estão propensos, indicados à premiação. A gente já falou sobre o Pieces of All Woman. Então, para esse próximo, a gente queria a participação de vocês. E, com isso, a gente está criando uma enquete. Com algumas opções. E aí, Estê, você tem alguma coisa para falar das opções? Dos critérios? Ou dos... Bom, a gente deu... A gente tem um critério... Um critério bem subjetivo, né? Que é uma pré-lista de tudo aquilo que a gente se dispõe a debater, né? É um critério objetivo, que é aquilo que a gente sabe que está disponível para a grande parte de vocês aí, né? Nos principais veículos de streaming, né? Para essa época, a gente está focando nesses filmes que, como o Gabriel já falou, os filmes que estão... A gente está aproveitando a vibe do Oscar aí para discutir alguns possíveis candidatos, né? E a gente selecionou filmes que não estão entre aqueles que estão comentados, né? Porque a gente quer dar uma opção para as pessoas assistirem a um debate sobre um dos filmes que está tendo menos... Apesar de estar sobre os holofotes da academia, são filmes que não estão tão explorados, né? Então, a ideia dessa vez foi a gente fugir um pouco desses filmes em que as pessoas vão encontrar um farto material aí, né? E chamar um pouco a atenção para filmes importantes, filmes que têm se destacado, mas que estão... Seria uma espécie de lado B, né? Um lado B do Oscar, filmes que merecem ser vistos, aí filmes que a gente... Todo cinéfilo certamente está de olho, está com o radarzinho ligado, mas vai encontrar... Deve encontrar pouca coisa, porque não são... A gente não tem... A gente não selecionou nenhum aí que está cotado para o melhor filme, por exemplo. Seriam aquelas pequenas pérolas que a gente encontra. Exatamente, exatamente. E a gente espera, com a ajuda de vocês, conseguir garimpar uma boa pérola para a gente debater no nosso próximo cabine. Mas a seleção é boa, a seleção promete aí, né? Uma boa discussão. Vamos lá. A primeira é essa aqui. Eu me importo. A gente vai lançar a enquete nas nossas redes sociais, para vocês votarem. Vamos deixar aberto aí alguns dias. O segundo encontro do cabine vai ser dia 18 de março, também uma quinta-feira, às 8 da noite. Esse primeiro filme aí ganhou o Globo de Ouro, né? De melhor atriz, para o Rosamund Pike. Uma das surpresas do Globo de Ouro. Então, uma das razões de ele estar incluído aí nessa lista é esse repentino destaque que ele ganhou da premiação aí do Globo de Ouro. Aliás, vale mencionar aqui, né? Todos os prêmios de atuação feminina, pelo menos cinema, os prêmios de TV, eu não acompanhei muito, mas os prêmios de atuação feminina para cinema foram todos surpresas, né? Todas as vencedoras estavam bem fora dos holofotes, né? A Jodi Foster também, né? Hoje, o de TV eu acho que não, acho que não teve tanta surpresa, porque teve muita coisa para o The Crown. E a Ania Taylor-Joy, pelo Gambito da Rainha. Segundo filme, qual é? Segundo é o... Já Não Estou Aqui. Já Não Estou Aqui, que é um filme mexicano. Um filme que está sendo cotado para indicação... Ele foi a indicação do México para o Oscar. E ele está na pré-lista do Oscar. São 15 filmes, né? E ele está no Netflix. São 15 filmes na pré-lista, né, José? Acho que sim. Não lembro agora de cabeça, mas acho que sim. Bom, e o terceiro é o Rosimomo. Rosimomo, um filme que também teve bastante indicação no Globo de Ouro. Ganhou o prêmio para a melhor canção. Também foi uma surpresa, aliás, né? Foi. O pessoal estava esperando o One Night in Miami, Mas foi o Rosimomo, que é de uma compositora que é muito indicada. Que teve dezenas de indicações já. É bem conhecida. Que é a Diane Warren. Sim. E, então, temos a Sofia Loren. E ele é um filme italiano, se não me engano, né? E a Sofia Loren chegou a estar, até um tempo atrás, Bem cotada para ser indicada pelo prêmio de milagre. Agora ela deu uma... Agora ainda mais com o prêmio para... Oh, meu Deus, como chama para essa atriz do Eker Alotti aí que você acabou de mencionar? Rosamund Pike. Isso. Porque parece que tem quatro vagas mais ou menos definidas, né? E ela estaria brigando para uma quinta vaga. E com essa vitória, com esse resultado do Globo de Ouro, a vaga fica meio que complicada, né? Embora ela não esteja... A Rosamund Pike não está indicada ao SEG. E o SEG costuma ser o termômetro oficial do Oscar. E ela não está lá. Mas essas indicações do SEG saíram antes ou depois do Globo de Ouro? Saíram antes. A questão é o quanto essa vitória do Globo de Ouro pode influenciar os votantes da academia. Porque a votação da academia está aberta ainda, né? Sim. É, esse que é o ponto. É dia 25, não é, que vai anunciar? Não é dia 15? Não lembro. 15? É, o primeiro que era com 15. Pode ser. É, agora é. Bom. Então, temos a enquete com a... As enquetes. Essa enquete, aí, como é que funciona essa enquete? Como é que... A gente publicou no Stories. Ah, não. Oi? A gente pode votar também? A gente pode votar também. Pode, pode. Somos... A gente tem o número de associado e tudo? Carteirinha. Está publicado no Stories do Instagram e do Facebook e no nosso Twitter também. A gente lançou um tweet lá com a enquete. A gente vai tentar manter isso aberto até domingo. Funciona que nem o Big Brother, que pode votar quantas vezes quiser. Aí tem 500 votos de uma pessoa. Não, acho que vai por conta. Com a sua conta nessa rede social, sempre. Infelizmente, aqui no nosso canal, a gente ainda não tem essa funcionalidade, mas se alguém quiser deixar um comentário aqui com uma sugestão, vai contar o voto. Ele não vai ficar fazendo auditoria, não. Se vier alguém votar 500 vezes, não me importo, é bem provável que dê. Ô, louco. É, né? Porque aí, 500 vezes... É o número das visualizações somadas dos nossos vídeos. Mais uma margem. Então, tá bom. A enquete está feita. A gente vai... Como eu já tinha dito, só para lembrar, o próximo cabine vai ser dia 18 de março, uma quinta-feira, às 20 horas. Eu estou sentindo falta do... Do Cláudio, viu? Ele não vem faz tempo para as nossas sessões, né? É, né? A gente precisa voltar a fazer uma sessão de terror. Eu acho que ele está lá. Hoje a gente vai ter aí um John Carpenter aí para ele. Então, é. Teria o John Carpenter. Poderíamos falar sobre os aventureiros do Bairro Proibido, que eu sei que ele gosta. O Enigma do Outro Mundo. Ah, tenho certeza que... Quando ele ficar sabendo do nosso próximo projeto, ele vai ser mais... Mais ativo. Ó, temos um... Nosso próximo projeto? Esse ainda é segredo. Só para dar uma expectativa. Inclusive, ó, deixa eu adicionar aqui. Esse ainda é segredo. Esse... Só para dar... Só para dar uma... Deixar o Uriel curioso, está entrando, já teve o que falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O que você acha, hein, Uriel? O que você acha do que a gente estava falando aqui? Ah, eu estava com o YouTube aberto. Estava ouvindo vocês aí falar de um próximo projeto misterioso. Olha, esse projeto aí está misterioso mesmo, viu? Nem eu sei. Não se finge de desentendido, né? Olha, eu não sei qual projeto, então... Inclusive, acho que foi você que batizou a... Eita! A criança, hein? Olha, tem um violão ali no fundo, hein? Será que é um projeto musical? O que é isso? Será que é um easter egg? No fundo aqui, né? Eu estava vendo esse violão. E quando passou a entrada, os nossos olhares não puderam ser ampliados, Uriel. Você foi... É, pois é. Você vê como é importante. Você vê como é importante. Isso aqui, lógico, é pensado, né? Você... A gente tem a razão de aspecto. Isso. Então, existem muitos filmes que as pessoas querem adaptar para a TV. Ah, quero colocar porque cabia naquela TV de tudo. Então, a gente tinha aquele 4x3. E aí, você perdia muito do filme, né? E a prova é isso, né? Você perde muito do filme. E aí, ó, 4x3, você... Cadê, né? Agora... Aliás, Gabriel, falando nisso, e trazendo a gente para a pauta, como eu costumo fazer, já falando de notícias, não estava na pauta, mas tem a ver com o que você falou. Vocês viram que ontem a Netflix lançou um novo formato, mais de divulgação ainda, mas eu tenho certeza que eles devem estar pensando em usar, chamado Fast Laughs, Risadas Rápidas. Não sei se vocês viram aí. O que é isso? Não. Eu achei que você ia falar do... Eu achei que você ia falar do Snyder Cut. Não, não, não. Que é o... Que é o razão de aspecto, né? Mas tudo bem. Mas o que é isso? O Fast Laughs da Netflix é a tentativa da Netflix de fazer com que as pessoas que usam o TikTok se divirtam nesse mesmo formato do TikTok, vídeos rápidos e cômicos, só que são short clips das séries cômicas e dos stand-ups da Netflix. Então, como se fosse uma plataforma de propaganda, em que ao invés de você ver conteúdo criado por amadores, você vê o conteúdo que está na Netflix e que ao mesmo tempo serve de divulgação dos seus próprios vídeos, dos seus próprios filmes. E é no aplicativo da Netflix mesmo, ou é no TikTok? Eu acho que é um aplicativo separado. Separado? Eu acho que sim. Tenho certeza. Eu não abri ele. Mas eu achei... Obrigado. Faço. Eu achei interessante eles quererem adaptar, primeiro, para o vertical, segundo, para ser de um minuto, e terceiro, que isso soa como um laboratório para mim, para eles eventualmente desenvolverem conteúdo no padrão... Fizeram já o Quibi, o Quibi, que não deu certo, né? É, que não deu certo, né? Mas era ainda mais longo, não tinha Quibi de um minuto. Era de 10, 15, eu queria ver uma série de... Eu achei super legal. É um aplicativo separado. É separado? É. Não é. Bem... Tem no seu público, né? Formatos e notícias. Essas notícias são interessantes. Eu não conhecia, não. Fast Laughs. É só sobre comédia, né? Porque também TikTok é só comédia, né? É. Tem vídeos de drama lá. Não vai achar. Não. Pelo menos não agora. Vamos ver o que eles vão fazer com isso. Sei lá. O que mais notícias tem para trazer, Gabriel? As notícias que eu separei aqui são os vencedores do Globo de Ouro, né? E a própria cerimônia em si, que teve no domingo, que foi uma cerimônia dos padrões pandêmicos de karatê semi-virtual, onde alguns apresentadores estavam lá presentes, os convidados e ganhadores estavam em suas casas, no conforto dos seus lares. E tivemos aí a vitória do Borat, na comédia, do Nomadland, no drama, Chloe Zhao, diretora, Aaron Sorkin, roteirista, as atrizes, como o Stephen comentou, que foram surpreendentes aí, na Rosamund Pike, Judy Foster, o que mais? Under Day, né, de drama, com o Billie Holiday. E aí, o que vocês acharam ainda? Ah, alguém assistiu ou não? O quê? O Globo de Ouro? O programa mesmo? De TV? Eu assisti indiretamente, eu assisti o da Lenogari. Como foi a visão dele? Oi? Você assistiu a live que ele acompanhou, né? É que eu não tenho a TNT, né? Então, assim, seria muito bom se você tivesse a TNT para acompanhar, né? Mas, assim, como é... Ah, hein? Fica... Você deve ter... Você deve ter... Deve ter sido esquisito, né? Você deve estar se sentindo como... Eles estão vendo um programa lá que eu não consigo ver. Peraí, deixa eu ver. Então, na verdade, no começo eu fiquei, mas depois eu lembrei que a coisa está rolando uma live, né? Então, assim, eu falei, putz, deve estar bem estranho também. Eu não devo estar perdendo muita coisa, porque não está rolando uma festa, né? Ah, sim, é. É, foi um... Programa meio esquisito, né? Meio experimental. Eu vi muita gente... Muitos problemas acontecendo. A primeira vitória, o discurso foi feito todo no mudo. Então, o cara só falando lá e a gente não está escutando nada. De ler, né? De ler. E o... E aí uma outra lá fez uma brincadeirinha lá com o celular lá, fingindo que estava tocando música e ficou um som tão esquisito que ninguém entendeu nada. Então, ficou... Ficou estranho a Catherine Nohara ganhando. E o pessoal lá, às vezes, com o microfone horrível, fazendo discurso, você não estava entendendo nada. e nos intervalos tinha aquela sala de zoom lá, toda constrangedora, lá com os indicados, um tentando conversar com o outro e ninguém querendo falar com ninguém, né? Aliás, falar em intervalo foi a... a tônica do evento, né? Foi muito comentado que, assim, virou um intervalo de ouro, né? Porque é muito caro, não é? O valor lá do... Por conta do contrato que eles... O valor de publicidade de um programa desse é bem caro mesmo, né? Em três horas de evento, se envolviaram, deu uma hora de transmissão. Ah, eu... É, mas geralmente tem muita propaganda. Esses programas geralmente tem muita propaganda. Olha, eu não vi. Eu comecei a ver, achei chato demais. Estava estreando um filme, um documentário na Globo News. Mudei o canal. Falei que eu não estava perdendo nada? O que foi? Falei que eu não estava perdendo nada? Ganhei muito mais assistindo da Lema Gata. Com certeza. Essa dinâmica... Eu estou curioso para ver como vai ser no Oscar. Como é que eles vão resolver? Porque a dinâmica não ficou boa. O que você achou, Ariel? Você viu alguma coisa? Não. Não acompanhei. Até estou meio perdido aqui. Qual cerimônia que houveram duas apresentações simultâneas? Parece que uma em Los Angeles e aí em outro palco em outra cidade. Foi essa mesmo. Foi essa mesmo. Foi a Globo de Ouro que as duas apresentadoras estavam uma em uma costa e a outra estava na outra costa. A Tina Fey e a Amy Poehler. A Tina Fey estava em um canto do país, a Amy Poehler estava em outro canto do país. Acho que também para dividir os convidados, muita gente está perto de Nova York, o pessoal lá, o outro pessoal está mais perto de Los Angeles. para não ficar dando muito movimento aí, né? Acabou tendo que espalhar, inclusive, o palco. A publicidade, não. A repercussão do evento foi muito negativa, próxima também ao acontecimento, né? Quando começou a circular uns tweets e uns posts nas redes sociais do Times Up, falando sobre a composição da Associação dos Jornalistas. Acho que... Eu não vi resultados, não pari ainda para ler qual foi a análise do evento em si, mas... Foi fácil, um dos mais chatos que eu já assisti, um dos menos interessantes que eu já assisti. É... Nós não temos nenhum negro lá na composição dos membros, né? São 80 e... Quase 90 pessoas. Até fizeram uma piadinha lá sobre isso. E não tem nenhum. Mas também é uma... É um reflexo aí do... Da própria... Do... A imprensa mundial, né? Que... Simplesmente... Não leva correspondente internacional para os Estados Unidos. E você não vai colocar americano lá. Tem que ser alguém... Tem que ser estrangeiro, né? Tem que ser... Correspondente internacional que esteja baseado em Los Angeles e esteja cobrindo Hollywood. É. Mas ainda assim... Mas eles falaram que vão se esforçar para... Vamos ver, né? Teve... Teve... Teve anos atrás, Teve Oscar So White. Que era o... Era menos pelos membros e mais pelos indicados. É lógico que os membros refletiam isso. E... Aí a academia fez uma reestruturação, começou a chamar um monte de gente. Inclusive a... A nossa homenageada de uns meses atrás, a Ana Mulher Aert, foi convidada nessa leva aí. E... E aí agora está mudando, né? Agora a composição da academia já está mais diversificada. Mas naquela época do Oscar So White era bem... Os velhinhos, os brancos americanos. Que ainda... Hoje ainda reflete, né? Não sei se vocês tiveram conhecimento do e-mail que a diretora do... Do filme... É... Não sei o título do filme, mas é aquele... Nunca, às vezes, raramente e sempre. Ou o contrário. Ela recebeu o e-mail lá de um membro da academia dizendo que ele não ia assistir o filme porque ele é contra o aborto. Eu vi isso. Ele não vai assistir. Ele... É um... Ainda é um reflexo, né? Da... Sociedade conservadora que ainda está presente lá nos Estados Unidos. E ele ter coragem de se posicionar dessa maneira significa que ele não está sozinho, né? Que dificilmente... Ah, sim. Ele tem o apoio... O apoio da mais alta cúpula dos Estados Unidos, né? Tinha todo esse apoio. Agora está mudando. Mas... Passaram-se quatro anos com a chancela da... Chancela presidencial da Casa Branca. Sim. E o que mais? Temos para hoje, Gabriel. Temos... Tivemos a divulgação, a gente já comentou, tivemos a divulgação do shortlist do Oscar onde alguns filmes foram colocados aí em destaque que vão ser... Servir como... Uma... Um... Meio que um... Um preparatório aí para os indicados para o Oscar. Então, a gente tem a categoria de documentário, de... De curta, animação e... Aí algumas... Categorias também mais técnicas como... Som, trilha sonora. Então, a gente até colocou alguns... Indicados aí na... Na lista aí para a nossa enquete do cabine. O que eu achei mais de surpresa mesmo foi um filme de Natal lá, indicado lá, um monte de categoria. Indicado não, né? Presente na lista. Um monte de categoria e... Achei curioso. Um filme de Natal do Netflix. Mas... E também, eu mandei aqui... Gabriel, só me ajuda aí, vê se eu não fiz besteira que você que está no comando da coisa toda. Eu mandei aqui um comentário. sobre um evento que vai rolar online nesse canal. Eu não conhecia, não sei se vocês conheciam, o Simpla. Amanhã eles vão ter uma sessão especial com o King Kong em Assunción, seguida de um debate com a equipe Elenco. Esse filme foi um dos filmes que eu mais gostei o ano passado e ele foi vencedor do Festival Ingramado. Então, se você achar interessante... Tem como deixar de comentário na live? Não sei se... Se eu posso fazer... Eu acho melhor deixar no... No YouTube, né? Você lançou no chat privado de quem está na transmissão. Eu acho que se você colocar nos comentários e vai aparecer no... Eu não estou... Eu só posso... Eu mandei no chat aqui. Ah, você não... Tá. Então, eu faço isso. É, por isso que eu acho que você tem que mandar você. É, eu acho que a gente não está conseguindo comentar no... Os comentários mesmos, só no privado. Enfim, quem puder assistir tem que fazer uma inscrição com antecedência para receber o seu ingresso. Obviamente, porque eu já fiz o procedimento, porque eu gostaria... Estou muito interessado em participar dessa discussão. pelo debate, né? É, no debate. É com os realizadores, né? E rever o filme, né? Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai poder ver esse filme de novo, né? É tão difícil você ter certos filmes que você não consegue despertar interesse das distribuidoras, né? Ou mesmo dos streamings. Então, a gente fica... Enfim, eu tive uma... Foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive em 2020. Então, eu recomendo que vejam, né? Até para... Vou rever para tentar... Para ver se não era uma vibe que eu estava no momento, ou se realmente ele vai surgir efeito novamente em mim, como surgiu da primeira vez. mas fica aí o recado e o convite, né? A vocês e o pessoal que nos assiste aí para experimentar essa sensação de King Kong em Assunção. Boa! Eu lembro de você falar muito desse filme quando você assistia. Tem comentários no site, né? Tem a... Tem o post, é. Eu lembro que... O especial da Mostras de São Paulo. Foi o último filme exibido. O último filme exibido. Esse foi em Gramado. O último filme exibido em Gramado e ganhou o prêmio e ganhar o filme brasileiro, né? Uma atuação memorável. Vou achar o nome dele aqui. Eu acho que com o prêmio eu acho que talvez ele ganhe aí uma certa... um certo destaque aí para alguma distribuidora. O Pacarrete não ganhou também esse prêmio? Até hoje a gente vê-lo assistindo e não consigo assistir. Quem? O Pacarrete. Também ganhou o Gramado só que engano. E... Nada. Estamos aqui esperando ainda. Não acho nem no IMDB o King Kong em Assunción. Só se tiver que digitar... Caramba! Aqui deve estar em espanhol, né? Assunción. É. É que é uma coprodução Brasil, Bolívia, Paraguai. Só de ser um filme boliviano já é sensacional porque acho que nunca vi um filme boliviano na minha vida. Paraguai eu já assisti porque já tinha no próprio Festival de Gramado já tinha visto um Paraguai muito legal, inclusive. Também tem comentário no site sobre os males da ditadura paraguaia. Interessante. Documentário ou ficção? Não, ficção. Uma ficção sobre todas as mazelas ditaduras... Lógico que é baseado em fatos reais, só que... Qual é a semelhança ou é a maior coincidência? Bem, a gente também tem uma sessão aqui no nosso encontro que é onde a gente traz recomendações de filmes, né? Do que a gente assistiu nos últimos dias. e aí eu queria saber do Uriel se ele tem algum filme que ele tenha visto que ele viu ultimamente que ele possa recomendar para a gente. Nossa, estava com um monte aqui. Me pegou desprevenido, Gabriel. Cara, os últimos dias aí eu estou tão corrido, vocês perceberam aí que eu deixei de participar de vários encontros, várias coisas acontecendo, e assisti a minha dedicação aí nas últimas semanas foi os filmes do Kleber Mendonça, então não... acho que não lembro, assim, de nenhuma recomendação. Agora, mas sabendo que tem o quadro, nos próximos encontros eu já vim preparado. Qual dos três você recomendaria? Oi? Ah, pronto, é. Se eu posso ter essa facilidade, com certeza o som ao redor. O som ao redor, o primeiro filme. O primeiro filme. Vou recomendar três curtas brasileiras que disputaram também, já não estão mais na briga, mas estiveram na disputa, que é o Umbrella, que é uma animação, o Summer Ball e o Flash. Umbrella, Summer Ball e Flash. Três curtas aí que você encontra na internet. E de filmes que eu assisti, eu revi o Medianeiras, e eu não tinha ficado, não sei se vocês já assistiram, o filme argentino, a primeira vez que eu assisti, eu realmente não estava, acho que, inspirado. Foi um filme que eu... eu fiquei com uma impressão, não sei porquê, eu fiquei com uma impressão negativa desse filme, a primeira vez que eu assisti, e eu revendo, achei o filme sensacional. Sensacional. É um filme que tem um certo tempinho já. Deixa eu ver aqui. E quando que é o Medianeiras? Deve ter mais de dez anos. Dez anos. e ele não está... Ele está... Ele está na Globo. Está disponível na Globo. Mas ele é baseado num curta. Esse curta eu achei no Vimeo. E é um curta... Basicamente o mesmo roteiro. Quer dizer, o roteiro do filme foi estendido. O curta é muito semelhante ao filme. Do mesmo diretor? É, né? Deve ser, né? Sim. Tem muito disso. A gente vê muito curta que o diretor, né? A princípio, né? Não tem muito dinheiro, né? E aí ele faz o curta. E o curta dá certo. E ele transforma esse curta no longa, né? Que é onde ele tem... Tem um pouco disso na filmografia do Kleber Mendonça também. Posso fazer um... A gente vai ver. Um acréscimo aí à recomendação do Estevam? Por favor. Porque Medianeiras é um filme que eu gosto bastante. e eu assisti faz bastante tempo, mas eu fiz o caminho um pouco inverso. Porque o protagonista, e eu tô pegando cola aqui, o Javier Drolas, ele fez uma série da MTV Brasil chamado A Menina Sem Qualidades. Que é baseado num... num livro. Eu não lembro o nome do escritor, mas chama Rachuela. É um clássico argentino. E aí a MTV Brasil fez essa série e o Javier Drolas é um dos protagonistas. E ele é argentino, né? Na série, eu falei, caramba, mas... Quem é esse ator, né? E aí, quando eu fui dar uma pesquisada, eu cheguei no Medianeiras. Então, fica aí. Quem assistiu Medianeiras, o protagonista fez... Teve um trabalho no Brasil. Teve um intercâmbio aí com nossos irmãos. É um filme bem legal, um filme sobre a comunicação na era da globalização, travestida de comédia romântica. É isso? A comunicação na era da globalização, que é meio que... Tem um curta do Kleber Mendoza que fala sobre isso, né? Duas pessoas comunicando, uma no Brasil, a outra está em... Sei lá onde, na Europa. E aí, eles se falam por telefone. E meio que... Ficam conversando em um lugar é de dia, outro lugar é de noite. E aí, eles têm essa interação. O curta é sobre essa interação deles. Eu acho que o nome do curta é sexta-noite, sábado de manhã. Uma coisa assim. Mas tem também disponível no Vimeo. Então, também fica como recomendação para assistir junto com Medianeiras. Deve ter a mesma temática. E tem a ver com a nossa temática de hoje, que é do filme do Kleber Mendoza. Mas não tem nada a ver com os longas dele. É um curta separado. Mas a gente vai ver que tem alguns curtas do Kleber Mendoza que são conectados com os longas. E você, Gabriel? Ou você fica para o final? Minha recomendação... Não, eu posso falar agora. A minha recomendação é assistir esses dias um filme que eu já tinha visto já muitos anos atrás. E é interessante que a gente, agora com os streams, a gente passa pelo catálogo e a gente acaba buscando alguns títulos que a gente... para a gente relembrar, para a gente ver com outro olhar. E aí eu passei por esse filme que é um dos bastidores da notícia. Você conhece esse filme? Ah, eu assisti. É o filme do James L. Brooks, mesmo diretor do Melhor Impossível, diretor dos Laços de Ternura. e é com o... É com o Albert Brooks. E... Ah, agora eu tenho que colar aqui porque eu não lembro os nomes. É... O Albert Brooks, o William Hurt e a Holly Hunter. E aí é sobre o que o título fala, né? Então, tem uma rede de televisão, tem um telejornal e aí é sobre esse triângulo amoroso aí entre a produtora, um apresentador de televisão e o repórter. E a gente também tem uma participação especial do Jack Nicholson nesse filme, fazendo o âncora de telejornal. E é bem legal. Recomendo. Legal. Eu conheço. Esse filme foi... Salve engano, ele foi... Ele teve indicação ao Oscar. Vamos ver, a gente pode até já dar as informações aqui. Eu peguei aqui... O William Hurt foi indicado, a Holly Hunter foi indicada também. Foi indicada o Melhor Filme também. Ator Coadjuvante também foi indicado. Fotografia. Melhor Filme, não foi? Foi o Melhor Filme. Foi indicado também. Eu peguei aqui, só para complementar a minha indicação e fazer justiça aqui, o Umbrella é a animação de Mario Pessi e Helena Hilário. O Summer Ball, também conhecido como Baile, o título oficial dele é Baile. Summer Ball você vai encontrar se você procurar no IMPB ou Letterboxd. Cintia Dormit Bittar, Baile ou Summer Ball. E o Flash, também conhecido como Carne, é de Carne Cutter. Muito bons os três. Eu acho que o Carne é o mais impactante deles. mas o Umbrella, pela animação, ele vale, é bem sensível. O Umbrella, embora a história seja meio uma mão com açúcar, mas assim... O Umbrella, eu tinha indicado pelo grupo que ele estava cotado para o Oscar, porque eles estavam fazendo campanha para o Oscar para essa animação. Acho que o Carne também estava bem cotado. Estava. Enfim, Vida que Sete. O Uriel podia indicar o WandaVision, que é o seriado. É, mas é série, né? Mas, cara, eu tenho um valor legal. Como eu comentei lá no grupo, uma metade ali da narrativa é uma grande homenagem à televisão americana, autorreferenciando a própria cultura deles e, assim, até os aspectos técnicos é muito bom. A outra metade é um pouco decepcionante, assim, mas... mas eu acho que vale, eu acho que vale. Não sei se o Gabriel é tão chato quanto eu, assim. Eu curto. Ou escuder. Eu não, eu sou, eu, eu gosto de muita coisa, entendeu? Então, eu sou bem, eu sou bem fácil de gostar. eu acho legal que voltamos a ter aquela sensação de toda semana ter um uma coisa, algum mistério aí sendo resolvido ou então algum mistério sendo acrescentado que aí preenche a semana com especulações sobre o que vai acontecer. Que é uma coisa que eu não via já há algum tempo, né? Então, sabe que ontem... ontem eu estava assistindo uma aula sobre um cara que cuidava de produção de séries na Globo. Ele saiu da Globo agora, está em uma outra empresa e ele estava falando por que que isso deve acontecer mais, Gabriel. Porque, na opinião dele, a Disney, a Apple, talvez, tem empresas que estão tentando... Essas empresas estão tentando tirar o espaço da Netflix, estão precisando investir muito na qualidade das suas séries. Então, a gente está vendo episódios de 12 milhões de dólares, o que é um absurdo para o padrão brasileiro de quando a gente vai fazer um filme, né? E quando o cara, uma empresa, faz uma temporada de episódios de 10 milhões, 8 episódios, 10 episódios, se ela joga 100 milhões de dólares para todo mundo assistir na hora que quiser, ela perde o controle da publicidade em torno desse investimento. então, o aumento da disputa pelo espaço do streaming deve trazer a gente de volta para assistir episódios que são lançados semanalmente, como era antigamente. Engraçado isso, né? A Netflix entrou, dominou, determinou um padrão e parece que ela vai perder esse espaço para os tradicionais no formato tradicional. Mas é engraçado que a própria Netflix, algumas séries originais que eram um carro-chefe, eles faziam dessa forma. Eu lembro que Better Call Saul, que é um spin-off do Breaking Bad, a produção deles, eles soltavam um episódio por semana e tinha esse buzz, né? De tipo, caramba, precisamos esperar uma semana para assistir o próximo. e parece que eles se perderam um pouco ou a concorrência aprende, né? E corre atrás. A Amazon fez isso com The Boys também. E, assim, é super bem sucedido, né? Porque aí todos os veículos de cultura pop, todos os canais do YouTube vão fazer render o assunto, né? Quando eles soltam tudo, a série tem um tempo de vida muito curto, porque todo mundo vai lá maratonar, Stranger Things sai, vai, em junho, ela vive junho, em julho já tem a nova série que todo mundo está falando. É verdade. Você tem lá aquela série lá que a pessoa maratona num dia só, ela vê tudo, que é o que acontece também, né? Quando as pessoas lançam episódio por episódio, eles esperam dar lá, chegou o horário lá meia-noite, está lá, assiste, e três horas da manhã já tem um vídeo no YouTube com especulações e teorias. Exatamente. Se fosse também lançar tudo de uma vez, eles iam maratonar todos os episódios e também lançar esses vídeos e... Tivemos mais a experiência, né? Mais uma concorrente, né? Paramount, Paramount, Paramount. Estreou essa semana no Brasil, não é isso? Ou eu estou desatualizado? Não, isso mesmo, Paramount Plus, não é? Pelo que eu vi, lançou hoje. Isso. Engraçado, mas eles não tinham um canal dentro da Amazon? Eu acho que é na Amazon, né? Dentro da Amazon. Pensei que fosse dentro da Amazon. Eles lançaram um aplicativo dedicado agora no Brasil. Ah, tá. Porque dentro da Amazon já tinha bastante tempo, mas aí eu acho que era um custo extra, vai, sei lá, a Amazon que seja 10 reais, você pagava mais um custo para assistir o que tivesse na Paramount. Acho que eles fizeram uma espécie de laboratório antes de lançar. Eu acho que é esse parado. O que não tem, então, eu não sei. Eu não fui atrás porque eu não vou gastar, porque eu já gastei muito. O que eu sei é que tem 7 dias grátis para quem quiser testar. E o que eu sei também é que tem as duas temporadas do Twin Peaks. Opa! Já me deixou tentado gastar dinheiro. Você é fã de Twin Peaks? Sou. Sou. Para falar a verdade, eu não terminei a segunda temporada, eu assisti a primeira, que era a mais curta, aí a segunda já era 22 episódios, assim, e aí eu perdi um pouco do ritmo. Mas a primeira é... Não, você nem precisa... Não, você pode pular a grande parte da segunda, quando tem a revelação lá do assassino, pula aquela parte toda, pega só os dois últimos episódios da segunda temporada e aí depois assiste a terceira. Você não assistiu, né? Ou assistiu? Não. Não. Está perdendo a obra-prima do cinema da década. Sério? Caramba! É, está perdendo. Tem que assistir, hein? Twin Peaks, o retorno. Tem um episódio lá, que eu acho que é o oitavo. Só aquele episódio, eles poderiam enquadrar, colocar numa exposição, que aquilo ali é obra de arte. Bom, está claro que a gente está ouvindo a opinião de um fã. mas quando você assistir, você vai dar razão, você vai lembrar, você vai lembrar, você vai lembrar, vai lembrar. O oitavo episódio, o oitavo episódio. Vai esse aí, esse que o Gabriel falou, ah, tá. Então, aguarde. Mas assista, hein? Assista, assista. Não, com certeza. Vou dar minha recomendação rapidinho, vou roubar um pouco no jogo, fazer um jabá, ao invés de uma recomendação. Estreou no, que foi o filme que eu falei, que eu desisti do Globo de Ouro para assistir, estreou no Globo News, filme de um diretor amigo meu, aqui de Santos, chama Um Presente, A Prova de Futuro. É um filme excelente, um documentário sobre um tema super importante, que é a economia circular, pouco conhecido no Brasil ainda. É super bem feito, pessoas esplêndidas, falando sobre a importância do consumo consciente, da produção consciente. Eu tive a sorte de assistir algumas diárias de gravação, então tenho uma tendência a recomendar o filme, mas eu acho que vale a pena para todo mundo ver. Quem quiser, vai ficar na grade da Globo News, produção da Globo, vai ficar na grade da Globo News acho que por alguns dias ainda, deve estar anunciado para o domingo, se eu não me engano, e depois vai entrar no Globo Play. É muito, muito bacana. Será que ele tem restrição geográfica? Acho que tem, né? para a Globo News, com certeza, mas eles têm andado com o sinal, têm estado com o sinal aberto muitas vezes. Algumas coisas eu consigo ver, depende, algumas coisas eu consigo, outras não. Vou tentar. Boa. Um presente é a prova de futuro. Isso. O nome do diretor é Eduardo Rajabali. De Santos. Ele é carioca, acho. Nascido no Rio, mas mora em Santos há muito tempo. Tá bom, é isso, gente. Bora para nossa pauta do dia. Vamos lá. Falaremos sobre o nosso cineasta sobre o Lofote hoje. O senhor Kleber Mendonça Filho. Posso começar já falando dele? Ele é de Recife, ele tem 52 anos, ele começou a carreira dele como crítico de cinema, fez faculdade de jornalismo, ele ficou muitos anos trabalhando como crítico de cinema, e aí depois ele foi se aventurar na produção cinematográfica mesmo. Já tem três longas, e esses longas, todos eles tiveram bastante percussão no circuito de festivais, ganham muitos prêmios, e é isso, né? Acho que não tem muita coisa para se falar da vida pessoal dele, a não ser que ele é filho de dois acadêmicos, duas pessoas que eram do ramo acadêmico, fizeram PhD no exterior, ele morou muitos anos no exterior também, e isso reflete muito na filmografia dele, então a gente percebe muito o que ele viveu, uma pessoa de família classe média no nordeste do Brasil, e isso reflete bastante, principalmente nos primeiros filmes dele. e ele começou fazendo alguns curtas, né? Os curtas de maior destaque dele tem um curta chamado Vinil Verde, que é um curta de terror, tem um A Menina do Algodão também, que ele fez, que é de terror também, que tem bastante influência no cinema do John Carpenter, e o que mais deu destaque para ele foi o Curta Recife Frio, que é um curta meio no futuro não seria apocalíptico, mas é um futuro na qual só lá a cidade de Recife estava cometida por uma mudança climática, na qual a temperatura baixou drasticamente, e é bem interessante, recomendo assistir, porque ele também traz bastante crítica à sociedade atual e encorpada nessa ficção científica dele, no futuro meio distópico. Então, aí a gente já pode começar pelo primeiro filme dele, O Som ao Redor, filme de 2013, é isso? Não lembro agora o ano do filme, acho que é o ano, não lembro. Antes, aqui está 2013, o roteiro de Silvio foi feito em 2008, e, lógico, demorou bastante tempo para ele fazer esse filme. Eu me confundi, porque ele estreou, eu li aqui, estreou no Festival de Rotterdam em 1º de fevereiro de 2012, mas o lançamento dele está como 2013. O lançamento comercial deve ter sido um pouco depois, deve ter tido uma estreia em algum festival, nesse festival aí. Bem, mas é interessante como os filmes dele, eu acabei lendo, ele, coincidentemente, no final do ano passado, ele lançou um livro com os roteiros dos três filmes, o roteiro do São Redor, do Aquários e do Bacurau, que ele escreveu junto com Juliano Dornelis. E, nesse livro, tem a introdução dele, na qual ele explica o processo de criação desses filmes. E, como esses filmes são diferentes, os filmes, quando são levados às telas, eles acabam ficando um pouco diferentes do que estava no papel. Ele explica um caso lá de um ator que participou de muitas cenas do som ao redor e faz o papel de um dono de banca de jornal que acabou sendo cortado. E ele até conta, foi muito difícil ele falar para o ator que, olha, foi muito bom o seu trabalho, mas eu tive que tirar toda a sua participação do filme. Porque aí ele fica perguntando e o filme? E o filme? Ele fala, olha, o filme está indo, mas, infelizmente, eu tive que te tirar do filme, mas não porque ele era ruim. Tanto é que esse ator acabou participando do Bacurau. Ele é o DJ do Bacurau, o DJ Urso. Então, ele... E essas cenas da banca de jornal você encontra como extra de DVD. E... E aí ele explica que os filmes acabam acabam refletindo o que o próprio país estava vivendo politicamente. Então, se a gente for ver a época que foram realizados os filmes, o filme foi realizado, esse filme em São Redor é de 2003, mas o roteiro é de 2008. Em 2008, a gente estava no meio do governo Lula, na qual teve uma ascensão da classe média, ou da classe baixa, média baixa para média alta. E eu acho que isso reflete um pouco na ambientação, na história e nas críticas que esse filme traz. E aí, antes disso, ele produziu alguns curtas e esses curtas meio que serviam como prévia para esse filme. Um deles é o jogo sem gandula, que é que ele faz uma montagem bastante interessante que parece que são só fotos. Então, ele só usa só em fotos ele faz a sequência de imagens da qual ele conta essa história de um menino que joga bola e a bola cai do outro lado do prédio. Aqui a gente vê isso no filme. E o outro seria o Eletrodoméstica, na qual é sobre uma família de classe média que acabou tendo seria né, essa animação. O Carme também estava bem contado. Estevam, você está falando alguma coisa? Não. Ah, eu acho que é o delay do YouTube. Ele está vazando. e aí esse Eletrodoméstico ele conta a história dessa família de classe média e o seu envolvimento aí com os Eletrodomésticos da casa. E a gente tem também no som redor a história da Bia, aquela moça que tem usos bastante alternativos para alguns Eletrodomésticos. E isso também tem no curto. Então, ele acabou aproveitando no longo. E acho que como contexto, como introdução seria isso, né? Acho que a gente não precisa nem explicar a sinopse do que. não temos muito... É. Eu acho que... Manda, Gabriel. Não, é um comentário rápido. Eu não assisti aos curtas, mas falando em Eletrodomésticos, a televisão é uma disputa problemática ali, né? No começo da história da Bia. Eu até achei que aquilo fosse ter alguma outra repercussão, porque é tão repentino que eu falo, não é possível que é... Foi só isso. Acho que eles devem ter uma história por trás, alguma coisa assim. Mas, enfim, tem mais um Eletrodoméstico aí movimentando o filme. Temos a televisão na qual ela até pede, né, para colocar na vertical, né, a TV. Alguém conseguiu interpretar por que isso? Eu pensei que a caixa daquela forma ocuparia menos espaço. Foi o que me veio na cabeça na hora, assim, não sei se... Se tem alguma... É, eu fiquei... Eu não cheguei a lugar nenhum. Eu fiquei loucubrando por que depois de todo aquele estresse ela estava tão preocupada em deixar em pé aquela cena, esse momento demora tanto, tanta ênfase em deixar a TV em pé e em deixa a porra da caixa em pé porque não é o jeito normal da televisão ficar, estaria estragando a TV, teoricamente. É, o menos seguro. Eu achei que foi até para retratar um pouco o nervosismo dela, assim, sabe, tipo... Tive uma ideia nada a ver e faz logo essa porra aí porque não tem explicação e eu estou nervoso, então faz isso aí. Se talvez fosse para dar essa impressão, assim. Ela... Achei estranho porque ela faz uma ligação, né? Eu estava me familiarizando com ela ainda e dá a impressão que ela tem uma pessoa, um homem, depois acho que aparece, mas acho que era um amigo dela, porque ela telefona para alguém para falar dessa questão que a televisão está na sala, não faz isso? Ela telefona com o marido. mas ela não vive com ele, é marido, mas eles estão separados, é isso? Não, eu tenho a cena do jantar com os dois filhos, estão falando que a menina se gaba de falar em chinês. Então, mas eu acho que ela não mora com ele, né? tem uma cena em que ele está deitado com ela na cama, é que ele aparece muito pouco como um dos elementos de demonstrar o quanto ela está carregando de tensão, de nervosismo que culmina na cena final com a metáfora. E o que liga na máquina é de lavar também, né? Porque a cena da máquina é de lavar, ela não é sem propósito nenhum. É, ele não é o marido presente. Não, porque depois acho que eu fui ler alguma crítica do filme e aí li que ela era separada, aí eu falei, pô, realmente o cara aparece pouco, eu fiquei tentando ligar os pontos, né? Ficou essa coisa meio no ar para mim, falei, pô, realmente ela liga para o cara, depois o cara aparece, enfim, isso que a gente debateu aí, mas essa crítica que eu li fez essa interpretação de que ela não estava mais com ele, enfim, ele realmente depois ele some, né? É, assim, não dá, eu não lembro de ver se ela usava aliança e também se ela usava aliança também não seria definitivo. A mulher com quem ela abriga é a irmã dela, deu para entender isso? Ela fala, que é irmã dela. Ela fala, que é irmã dela? Fala. Ah, ela é minha irmã. Não liga não, não liga não que ela é minha irmã. Para os entregadores. Acho que é o problema do som, porque eu já... Se justifica. Eu tenho a dificuldade do Gabriel, eu tenho que assistir legendado e as coisas passam por mim. Um pouco pelo sotaque, um pouco pela qualidade do som, não tem muita coisa que eu desencarno, assim, perco. Eu acho que essa ausência tem a ver com o momento histórico que o Gabriel falou, de ascensão da classe média e tal, porque, assim, eu interpretei dessa forma, as crianças parecem que estudam numa escola boa, estudam mandarim, mas, assim, não porque eles são ricos, mas porque eles estão se esforçando. Então, acho que é para passar um pouco essa coisa, assim, ó, a gente está lutando, o pai da família nunca está em casa, porque ele está sempre trabalhando, e aí por isso que essas crianças podem estudar, e acho que tem um paralelo ali também que mostra, parece ser um outro condomínio, um condomínio em frente, e aí é um pouco mais degradado, e aí a criançada está sempre meio jogando bola ali no quintal, e eles, pelo menos assim, para mim, pelo aspecto da casa e tal, parece que tem uma vida um pouco mais confortável. É. Talvez seja isso, a pessoa ainda não tem a noção do uso dos produtos modernos que vêm para eles, então, ela não sabe o que fazer com aquela TV, a ponto de deixar ela em pé mesmo, e depois ela resolve o que se faz com aquilo. A história da Bia é uma história que não é o fio condutor, não faz parte nem da sinopse, se fosse fazer uma sinopse não precisava nem ter a Bia lá, mas acrescenta a camada de tensão que precisa para o final do filme, para o clímax da história, para representar o que está acontecendo naquela sociedade, porque eu esqueci o nome do personagem principal, o rapaz do Acorretor. Não é João? João. O nome do personagem ou do ator? É João. Do personagem. Ele é super inexpressivo, não é? Não sei se é uma questão do ator, se era como o Cláudio esperava que ele atuasse, ele não me passa a atenção que está acontecendo no filme, já a Bia, é nítido de ver como... O João é mais um herdeiro da Casa Grande, a Bia já é mais a ascensão da classe média-baixa para média-média. Eu acho que eles são diferentes, eles têm essa diferença, porque um é o herdeiro, é o nobre. Então ele... Eu acho que essa passividade é um pouco de propósito, justamente nesse sentido que o Gabriel falou, alguém que já nasceu com a vida ganha. E a reunião de condôminos ali fica para mim um pouco claro isso, porque ele vai contra o que todo mundo está querendo decidir ali, que é demitir o porteiro, e tal, então ele vai contra, ele quer defender, mas assim, também se eu precisar sair aqui para ter um encontro, galera, valeu. Assim, não vou ficar... Ele não se preocupa em votar, né? É, não se preocupa em votar. Ele não está realmente preocupado com o destino do porteiro, né? Ele declara, mas, ó, fez a minha parte, foda-se. Acho que com o primo dele é uma coisa meio assim também, todo mundo ali falar, tipo, ah, ele apronta um pouquinho, sabe? Pô, o cara está, por mais que seja um delito ali numa coisa agressiva, deixa nítido que ele rouba várias vezes. E aí, para ele, é uma coisa assim, ah, ele apronta um pouquinho, sabe? Aquela coisa meio de quem está passivo na vida, assim. É, ok. Mas, as cenas do João, tirando a cena da cachoeira, são, né? São as cenas mais insossas. Me atrai muito mais os outros arcos do que o do João. É, acaba que, eu acho que o principal mesmo é o segurança, né? O do lado. mas eu achei, eu revi, né? Para o nosso encontro e o filme melhorou para mim. Quando eu vi, eu lembro de ter gostado, mas não muito. Só de ter gostado. Pô, filme bom, tal. Dá para recomendar. Na hora que eu revi, eu achei muito bom. Muito bom. Fiquei muito bem impressionado com essas metáforas. Isso. Logo no começo, né? Logo no começo, a primeira cena, você vê as crianças brincando, né? No condomínio, a câmera acompanhando as crianças. E depois, né? Vem as babás e vem o pedreiro lá fazendo a obra, né? Do lado. E fora a montagem inicial. Ah, sim, com as fotos, né? Com as fotos. Mostrando, contrapondo a Casa Grande de Ascensala já desde o princípio e que depois vai conectar com a decadência lá daquele imóvel do velho. É o abondor. Ah, lá no... na chácara dele, na fazenda. Ou ele fala que é uma moenda, não. Eles usam uma norma específica. Não lembro, né? Porque até é um cinema, né? Engenho. Engenho, isso. Engenho. Porque até tem um cinema, né? Em ruínas. É a escola do João Carpinho. E tem a escola do senador João Carpinteiro. Então, tem nesse... nesse... nesse pedaço da narrativa o... comunicar a mudança da riqueza, né? Que antes a riqueza no campo e agora a riqueza está na cidade. Antes o engenho produzindo aquilo e agora ele vivendo da renda do aluguel dos imóveis ali daqueles dois quarteirões que ele é dono. Controlando a vida de todo mundo, conhece todo mundo, influencia todo mundo. A que preço, hein? Ah, o preço do banho de sangue. Que acontece... Literalmente, né? Literalmente na nossa cara lá. Falou, Lúria. Nem queria partir para um segundo filme agora, mas eu acho legal o estilo, né? Você vê ali as impressões do diretor no filme, porque a música que acaba o som ao redor é a música que começa Aquarius. Que é uma... Provavelmente é uma tradição pernambucana que eles cantam parabéns para você ali de aniversário de um modo próprio. Aquela questão ali de sonhar acordado. Então, tanto no... A própria cena da cachoeira deixa a impressão de que é um sonho acordado do João, né? E aí no Aquarius também tem tanto aquela senhora da primeira cena ela tem um sonho acordado depois a personagem da Sônia Braga a questão do modo de filmar ali do zoom que eu acho que no no som ao redor ele mostra o condomínio e aí dá aquele zoom ali tem dois adolescentes se beijando uma coisa assim como sei lá quem estivesse olhando pela janela e opa vi alguma coisa aqui no Aquarius tipo tem uma hora que a Sônia Braga ela fica super brava assim como você não percebeu que eu pintei a fachada do prédio e aí quando a personagem da Maeve Jenkins ela sai do prédio tipo tá um plano aberto assim e aí ela para na frente do prédio e dá um super zoom ela tipo reparando assim ah não é que ela pintou mesmo e você vê que é no Bacurau também tem você vê que é técnica você fala ah beleza isso aqui é Kleber Mendonca filho eu acho muito legal como tem essas ele ele mesmo fala que esse zoom que ele faz é para porque ele fala que é só no cinema que ele consegue fazer esse zoom nenhum outro estilo artístico na vida real você não tem isso então ele quer mostrar que ele está fazendo cinema então ele faz o zoom e o interessante do som ao redor que você comentou do zoom do casal Cedejão mas ele faz o zoom também para uma favela que está próxima do condomínio e essa favela ela e ele mesmo fala eu falei não eu quis filmar a favela mas eu quis filmar da perspectiva do condomínio e não de lá porque tem muita gente que vai até a favela e filma de lá mesmo eu quis mostrar como que é vista de fora para dentro então é do condomínio como que essa favela é visualizada que é a visão do rico para o pobre e não ao contrário então é bem interessante ele usa o zoom para isso para aproximar ou para afastar de um lugar e mostrar onde é que ele está bem interessante essa técnica e o que ela quer dizer o que ela quer mostrar para a gente acho que uma das coisas que eu mais gostei no filme que me pegou e acho que é gosto de cada um que eu gosto de histórias bem cotidianas você vê ali vamos colocar que não tem nada muito grandioso acontecendo não tem nada não é que nem Bacurau que ali você já entende que tem uma coisa bem fora do normal não é trabalhando a discussão do condomínio o cachorro que é irritante e aí a atenção vem sempre ela vem um pouquinho mas ela não estoura então a hora que a Bia coloca o remédio no bife e aí o cachorro ele dorme ali eu falo caramba será que ele morreu mas ele não morre o pessoal do Clodoaldo chega ali na rua e fala puta em algum momento eles vão espancar alguém vai dar um tiro aí tem aquele soco na criança que é lógico é horrível mas não tem essa essa explosão e aí o final do filme foi se aproximando eu falei gente não vai acontecer nada qual que é o a explosão aqui o grande finale e aí cara aquele final me pegou de um jeito assim que visualmente nem é tão explosão literalmente né é ok tem uma explosão literalmente até acho que pra fazer uma alusão com o que acontece na outra cena né sim porque a discussão deles ali não mostra né o que vai mais uma vez não mostra o que acontece mas aí o corte a bomba e aí você fala caramba o forte dessa história é isso é uma história de vingança que o filme inteiro você não não imagina pelo menos eu não tinha pensado eu tenho uma tem uma expressão né eu vou dar uma de Lucina Gimenez vocês têm em português o slow burn vocês têm tradução pra isso eu acho que é justamente isso que acontece né você vê uma coisa você tá sentindo que vai acontecer alguma coisa e aos pouquinhos ele vai se mostrando bem lentamente aí você vê algo acontecendo e aí o final é que tudo se mostra aparece é a hora que aquele irmão do Paraná chega eu senti assim alguma coisa tá estranha é alguma coisa tá muito estranha e é engraçado como os próprios personagens comentam isso né mas tem um tem um roubo no dia anterior antes da da segurança chegar né e aí tipo até o primeiro a primeira impressão eles vão lá brigar com o primo que gosta de aprontar e tal mas assim como a própria Bia fala vocês não acham estranho não é muito suspeito isso no dia que tem a quebra lá arrombamento do carro no outro dia chega a segurança e quando chega né o irmão lá do Paraná e o Francisco o velho lá o patriarca que ele pede segurança ele fala que ah eu quero segurança porque mataram lá meu capataz meu administrador aí você fala é igual o que acontece no começo né chega eles arrombam o carro e chega a segurança morre um personagem ao mesmo tempo que chega um outro personagem que vem de fora que vem de longe achou acho engraçado assim essa essa coisa essa coisa essa coisa do som né que o som do carro que é roubado o cachorro que é o barulho do cachorro que incomoda né achei achei interessante o som ao redor é é é é é inevitável assim o som ao redor e o aquário são dois filmes que conversam muito entre si eles tem um início muito semelhante eles tem a divisão em capítulos eles tratam de de questões planas dedicadas a recife mas que podem ser é transportadas para outras ele rompe com isso em Bacurau né em Bacurau essas essas características é já foram enfim assimiladas digeridas e retrabalhadas e ele ele tem uma proposta diferente né é é quase que não sei se não sei se quase que não poderia ser uma trilogia né seria um um não sei que nome se usaria para isso mas enfim são duas são duas histórias sobre recife sobre sobre condição social mas assim são dois filmes que conversam muito entre si né e como eu falei assim eles tem essa ligação ligação com com o recife né mas eles conseguem também não ficar são histórias você consegue projetar né são questões que ele consegue ele consegue é o que eu posso dizer situar bem em recife mas sem sem fazer com que as questões que ele aborda sejam limitadas territorialmente não sei se eu tô sendo claro no que eu tô falando quer dizer você consegue se identificar com aquilo se você não é de recife você se identifica se você é você se identifica mais ainda né a questão do aquário eu tava até procurando aqui pra ver como é que dá agora não sei que vocês chegaram a conhecer eu tive em Recife uns anos atrás e lá era muito forte a questão em torno da chamada do cais estelita que era um espaço oi? chamada do que? é o cais estelita que é um espaço super bem localizado e que eu não sei em que pé que tá agora mas havia uma disputa grande porque assim boa parte da sociedade queria que aquele poder público transformasse aquilo numa área de lazer né e e a especulação imobiliária tá em cima dali pra construir um mega blaster condomínio de luxo obviamente e tava uma briga forte assim eu lembro que me chamou a atenção porque eu passei na frente e via né via que tinha alguma coisa que não era não tava dentro dos padrões né que alguma coisa envolvia ali umas pichações cup estelita alguma coisa assim aí eu perguntei pra um amigo meu de lá e ele me explicou esse embrólio né existente ali né você com uma área que seria de um super interesse público e você tendo o o poder público privilegiando apenas o interesse ali das das construtoras né e o aquários o aquários dialoga muito com isso né obviamente acho que talvez quem mora em que mora em Santos né talvez consiga se identificar né com a praia com os prédios né com com essa especulação imobiliária que acontece em Recife também é que Santos já está esgotada né se você não tem não tem essa questão aqui de uma área que você possa olha vamos não sei não me vem a cabeça pelo menos assim agora tem não está rodando uma aí que está na justiça inclusive tem terrenos para onde a região dos clubes ah exatamente é pois é perfeito você tem ali uma região que você poderia ter se enquadra perfeitamente uma região bem localizada que você poderia ter tinha um espaço ali que era usado para fazer para circos né não sei como é que está aqui não é é esse é esse meu esse aí que está em disputa verdade então a gente consegue né ver bem né porque todo mundo aqui viveu ou viveu em Santos né eu não Ori, eu não Feriado de São Paulo ah você conhece bem né não, claro claro o que eu os feriadões o último comentário que eu faria sobre o som ao redor que foi o que mais me me atraiu agora que eu vi foi essa a construção da atenção no cotidiano na mistura com a com a vida cotidiana que o Uriel falou é a primeira vez que eu que eu vi é claro me surpreendi com o final o final chama muito a atenção é mas eu não tava conectando tudo não que eu esteja agora mas o ver a atenção se construir através da história da Bia é ver perceber que o o senhor Francisco protege o neto vocês acabaram de falar o nome dele o primo o primo o primo o Dinho o Dinho protege o Dinho porque provavelmente eles têm a mesma personalidade são pessoas muito parecidas eu há algumas cenas eu fiquei vendo o Dinho imaginando que é a atitude do senhor Francisco aliás o fato dele ter a cena que ele vai pra praia andando no meio da rua e depois o Dinho chegando no meio da rua é uma forma de de criar essa essa conexão é uma das primeiras cenas é um carro um acidente de carro na esquina é numa rua tranquila então é um combinado aí de tranquilidade uma vida meio é repetitiva talvez só que pincelada por insegurança por um pouco de violência é e a presença dessa violência por todos os lados então isso pra mim fortaleceu muito a a minha experiência do filme crítica social foda o o o o o você chegou a assistir Durval Discos com a gente ou não? não a gente fez a sessão né da Ana Mulherty então a gente fez vários filmes dela e o primeiro filme dela foi Durval Discos acho que você ia gostar bastante porque ele também conta do cotidiano né mais do cotidiano de São Paulo classe média de São Paulo e e também tem um plot twist tem um plot twist no no final que acho que talvez acho também receita certa fica a indicação receita certa vou assistir e o filme cheio de música também que é uma coisa também que o Cleber Minussa adora fazer colocar as músicas fez em Aquários e o Durval Discos né ou ele é dono de uma voz de discos vinil né e bem e aí coisas acontecem e aí seria interessante e ele conta a história da classe média e eu acho até que a cineasta Ana Mulherty e o cineasta Cleber Minussa Filho eles têm bastante coisa em comum porque eles contam a história da classe média brasileira né só que um na parte de São Paulo outra na parte de do de Recife e inclusive né da relação de empregada e patroa que aqui a gente vê é bastante né e é uma uma das coisas que eu vi também destacado no som ao redor que é a classe média né que veio de uma parte mais mais desfavorecida né quando ela emerge ela não se não titubeia de tratar mal né o empregado doméstico também né como ela a própria Bia tratou mal a empregada quando queimou o aparelho e e também né o esse conflito né de classes né é bem interessante é que a gente vê uma classe né dominadora né ela vai dominando e aí no final a gente vê uma certa né uma coisa bem sutil mas tem já certa revolta da classe desfavorecida né em cima da classe que é a classe privilegiada então a gente observa isso também então esse conflito de classes eu achei bastante interessante no filme eu sou eu sou muito fã assim também de quando o filme faz coisas despretensiosas e que não necessariamente precisa ter algum significado alguém viu significado naquelas mensagens na rua se não me engano tem acho que umas quatro mensagens diferentes e acho que sempre alguma coisa no chão né escrito no chão escrito no asfalto alguma coisa com nome de mulher uma mensagem meio de namoradinho não é essa questão de dificuldade de comunicação também que de alguma forma o filme o filme quer retratar não queria ver com isso tem uma delas que fala né ah tem uma que fala né que triste é a última é isso lúcido triste alguma coisa é uma coisa de trazer a gente mais pra dentro desse universo porque a gente já viu isso eu não sei se ainda se faz mas antigamente se fazia bastante esse tipo de coisa né eu eu vi uma vez tudo não só a imitação eu gosto disso assim sabe nem tudo precisa ter significado pra trama compõe o cenário compõe a vida né alguém ali tava se comunicando mandando mensagem e não necessariamente precisa ter um significado pro filme você viu algum significado Estevam além da comunicação você acha que essa coisa do barulho e aí a mensagem escrita é mais eu penso um pouco nisso que que sei lá de alguma forma ele tá querendo dizer isso também entendeu essa questão essa questão de comunicação é talvez permeie de alguma forma isso isso seja seja a forma de colocar né é é um seria um som também que não é som né você não você deixa de ter o você deixa de ter o som como como veículo da mensagem e explora o chão porque ninguém te ouve mais né aquilo é uma mensagem de desespero né aquelas mensagens eram umas mensagens meio de desespero ou até pela própria forma da mensagem né quer dizer você não é mais escutado então você você parte para aquilo ali né uma forma de se fazer de se fazer ouvir né e só uma pessoa percebe essas mensagens e a única pessoa que não mora no condomínio é uma pessoa de fora né é que nem nem assim as pessoas eram as pessoas que deviam os destinatários da mensagem nem assim recebiam talvez nem é uma cena que eu achei meio bizarra foi as meninas treinando uma cena de um filme dublado né e aí fazendo a voz dublada eu achei bem bizarro mas também tem a sua história sua motivação para acontecer mas eu achei curioso e tem bolado também você falou do parabéns eu conheci aquela música eu não sei se eu aprendi na escola ou se alguém que não era daqui de Santos cantava mas eu conheci eu lembro de cantar muitas vezes esse tipo de parabéns é que legal porque eu eu falei assim acho que é uma tradição muito de Pernambuco é regional pode ser pode ser que alguém que eu conhecia e cantava fazia a gente cantar isso quando era criança fosse Nordeste e eu que não sabia mas eu lembro de fazer parte da minha é porque os aniversários que eu tive experiência não tinham esse parabéns não eu acho que é da escola engraçado que não sei porque mas eu assisti ao contrário eu assisti primeiro Bacurau depois o Aquarius e o som ao redor aí quando acabou o som ao redor eu falei caramba ele acaba da forma que começou o Aquarius só que na verdade na ordem cronológica ele acaba com a música e o próximo filme já começa com a música né curioso eu tinha notado é que é o aniversário né um filme termina com aniversário e o outro começa com aniversário então são duas é a rima né que eles dizem né que é um que pode é os dois filmes podem muito bem se passar no mesmo universo então eu acho que ó eu acho que existe um Kleber Mendonça verse hein Kleber Mendonça verse será que é porque é não tem um pacote no no som ao redor eu eu tenho quase certeza que alguém chama alguém assim o pacote não sei o que o apelido de alguém no filme e é o personagem do Bacurau não que seja ele mas assim eu tenho eu tenho quase certeza inclusive eu vi nos créditos do pacote lembro não depois eu vou até sei lá talvez tirar um print mandar no grupo é eu falei acho que ele fica brincando com isso será que ele é aquela criança lá cresceu e porque o olha o Bacurau é um pouco no futuro é o Bacurau se passa no futuro aí Kleber Mendonça verse hein Recife verse é aliás é porque tem a escola né escola João Carpinteiro que não fica na metrópole fica mais na parte rural será que fica perto de Bacurau lá aquela escola vai saber né esse lance do Bacurau passar no futuro cara eu fiquei revoltado porque isso é uma informação tão importante ela faz toda a diferença e eu tenho eu tenho esse problema que eu tenho que assistir o começo do filme com a mesma atenção que eu assisto o meio e o fim porque assim as informações do começo do filme eu tenho muita dificuldade de filtrar aquilo que vai ser fundamental e eu revendo o Bacurau eu lembro que eu gostei assisti a primeira vez gostei mas assim as coisas se você se você esquece se você assistir aquilo sem essa informação que aquilo passa no futuro as coisas parecem ser muito sem noção assim muito fora do mas essa informação é super relevante justamente para isso olha a gente não está falando de agora a gente está falando de um futuro assim tudo isso realmente pode acontecer se você e a cada vez que o filme vai ficando mais velho esse futuro vai ficando mais próximo né é impressionante como como as coisas vão ficando menos surreais você assiste o filme você fala isso realmente olhar 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 pela janela hoje isso aí não parece mais tão absurdo né e e se passa no futuro mas a gente não vê nada muito a não ser o drone né a gente não vê nada muito muito tecnológico é não mas assim a questão acho que é muito por aí o fato de você não ver muita coisa tecnológica faz com que você esqueça mas assim o futuro está na cabeça das pessoas sim o futuro está na cabeça tanto das pessoas que moram em Bacurau quanto das pessoas que vão ali e caçar o humano né quer dizer são visdões futuristas do que é certo do que é errado né a lá Mad Max é essa informação exatamente e essa informação do começo é ultra relevante e eu revendo eu fiquei brutíssimo eu falei caramba eu assisti a primeira vez sem me dar conta e aí você fica e aí eu fiquei até meio revoltado eu falei pô esse filme é uma viagem cara não tem nada a ver o filme passa no futuro então mete na cabeça o que você está vendo é um sinal é um recado é uma mensagem é um alerta alguma coisa nesse sentido e aí inclusive é um futuro que já teve a separação que ele tem o Brasil do Sul já teve já teve a separação é muito difícil porque o começo está muito bombardeado de informações você não tem referência para fazer o filtro né então assim no meio do filme você já tem várias referências você já tem parâmetros para filtrar e eu tenho essa limitação ainda que no começo do filme eu não consigo pegar tudo às vezes às vezes eu consigo pegar muita coisa e consigo embarcar e às vezes eu não bom enfim da primeira a primeira vez que eu assisti já faz um tempo também hoje eu já estou com o olho mais treinado não sei se me passaria despercebido essa informação mas eu sei que eu comecei a assistir e fiquei revoltada falei caraca não acredito agora sim tudo se encaixa mas vamos combinar que ele passa uns belos uns 40 minutos que a gente fica pensando o que que o que que está acontecendo né sim o que que o que que esse filme quer falar né porque por enquanto eu não estou ainda não saquei muito bem o que está acontecendo aí sim você vê lá você vê o o velório tal acontecendo aí termina você vê a mulher brava com a outra você não sabe direito por que aí ela fala que estava nervosa mas aí a outra tomou um remédio tal acontece vai acontecendo coisa tem aquela manada de cavalos lá que começa a passar para a cidade nossa o que está acontecendo quase uma coisa bem surrealista e depois né a partir do momento que a gente vê lá os estrangeiros é que as coisas começam a se encaixar aí a gente começa a ligar os pontos mas esse começo ele é bem complicado para a gente entender o que está acontecendo então eu não tiro né o demérito aí para você ficar meio também confuso no começo cheio de informação que acaba que a gente só consegue ligar os pontos da metade para o final inclusive a história né do do próprio pacote a história do do outro lá né que é o bandido que está forachido o Lunga o Lunga é a gente fica meio pensando aqui né o que aconteceu né o que está acontecendo o que ele fez a gente sabe né que tem um uma escassez de água e tal e aí tem essa certa disputa né da da represa aí tem o político que aparece mas é é tudo bem legal que que ele mostra aproveita o ritmo e continua no Bacurau né tá indo né Bacurau o que mais a gente pode falar dele então vamos vamos mudar para Bacurau então vamos precisa seguir a ordem para nós já estamos né não tem que mudar eu vou eu vou pegar na então na signalinha eu gostei bastante dos 40 minutos iniciais ali 50 minutos porque é como eu tinha falado antes eu gosto assim de acompanhar o cotidiano então você vê quem é quem naquela naquela sociedade ali e eu acho até o começo ali a cena do enterro é como as pessoas estão comovidas como é tipo assim a figura importante de uma cidade pequena é e aí a Domingas ali né ela fica ela fica brava e tipo assim eu entendi dessa forma ela é a a médica da cidade e a Carmelita que é a senhora que falece ali no primeiro filme no primeiro filme ali no começo eu tenho o entendimento assim que ela é meio que uma curandeira uma coisa mais mística então tem essa dicotomia né do místico com a ciência com a ciência interessante e você vê ali por exemplo o Plínio né que é o professor ele tá ali numa escola super simples mas ele tá ensinando com um tablet né buscando ali onde que tá a Bacurau no mapa aquela e aí ele é um grande você vê assim que ele é um grande líder dentro da dentro daquela comunidade porque todo mundo escuta todo mundo né acata assim eu gostei e quando você é um ancião é um ancião assim eu achei legal quando você falou realismo porque o que me bateu foi esse gênero que a gente tem aqui na América Latina que é nosso que é ganhador de prêmio Nobel né já que esse é um pouco o tema do Bacurau defender o que é nosso quer dizer nosso não porque não é brasileiro mas eu me bateu assim realismo mágico do Gabriel Garcia Marques assim essa coisa de você ter um povoado e como assim dentro da daquela comunidade algumas pessoas ali são importantíssimas né por mais que seja um interior um lugar afastado né você tem a figura do Plínio como era a figura da Carmelita e aí quando eu não lembro o nome quando a moça que é médica ela volta pra Bacurau você vê aquela coisa que ela cumprimenta as pessoas com beijo no rosto a Tereza né que é que é inclusive a mesma atriz que fez a a Sônia Braga jovem né no Aquários não é essa aí essa aí que você tá falando né não tinha reconhecido não eu acho que não que não é eu acho que não é não é aquela que traz as vacinas sim mas ela que faz a Sônia Braga jovem acho que sim eu acho que quem faz a Sônia Braga jovem é a Bia do Som ao Redor não é não a Bia é a filha a filha da Sônia Braga é a Bia ah não é desculpa desculpa não você tá coberto de razão eu misturei aqui é verdade então eu gostei eu gostei do começo do filme que eu gosto dessa coisa íntima assim você vê como o que cada um faz ali você vê que todo mundo se respeita né tem o todo mundo se respeita o bandido bandido é respeitado a prostituta é respeitada exatamente todo mundo é exatamente uma sociedade igualitária não não há hierarquia todos são iguais ali bem interessante o que a gente estava discutindo assim dele ser um pouco no futuro acho que é um pouco só também ele não dá essa impressão de ser uma coisa muito avançada no futuro não é muito mas é um pouco mas é só o suficiente para não ficar tão tão absurdo né tem essa intenção de de evidenciar o futuro né eu acho que a questão de ser do futuro é é mais uma questão de um alerta por conta disso porque tudo aquilo que você vê parece muito surreal mas a partir do momento que você percebe que aquilo não é não é não é uma porque senão ele passa a ser quase que uma fantasia e deixa de ser um alerta né então essa questão de você se você não fala que é futuro você assiste eu tô partindo do princípio da minha reação se você não sabe que aquilo é futuro você não se liga que aquilo é futuro até porque as coisas são muito né não são muito fora do que a gente do que a gente veria assim em termos de em termos de de construções em termos de figurinos a coisa é distante do futuro em relação a como as pessoas lidam com o universo né e aí deixa de ser surreal e passa a ser plausível quando você pensa que você está numa sociedade futurista e isso é legal porque você geralmente o futuro a gente sempre sempre quer trabalhar muito assim com o visual né o visual é o grande é o grande é é é a forma pela qual a gente consegue demonstrar o futuro né isso é legal porque ele que ali ele fala olha o futuro a transformação do futuro não tem nada a ver com carro com caminhão com roupa com construção a transformação do futuro tem a ver com a forma como as pessoas se reconhecem se comunicam se respeitam né se veem a chegada dela tem uma questão que é bem legal também que poderia ter passado despercebido na primeira vez na segunda certamente não passou que é a questão da mala né aquela aquela cena bestinha da mala que é um sinal da solidariedade das pessoas né você não precisa falar duas vezes aquele povo é muito unido entendeu então assim chega uma pessoa de fora com a mala que tem a roupa ou tem a vacina ou ninguém ninguém sabe o que tem naquela mala o que as pessoas sabem é que aquela mala tem alguma forma tem que chegar dentro daquela casa e que a única forma daquela mala chegar dentro daquela casa ou a forma mais rápida é daquela maneira e hoje a gente vive numa sociedade em que assim caramba a gente tem que ficar perdendo muito tempo discutindo o óbvio né tipo se a pessoa quiser olha que que bobagemzinha mas que rico isso né se a pessoa chega com aquela mala ah é da licença da licença da licença ela vai incomodar todo mundo vai perder tempo e a mala vai chegar lá dentro né então assim e a gente fica nessas pô a pessoa chegou com a mala que saco cara você já tá achando chato e ela nem começou a pedir licença pra passar pra você com a mala você sabe o que ela vai fazer então assim olha que besteira né pô a pessoa chegou com a mala essa mala tem que chegar como que é o mais fácil o mais legal que vai incomodar menos todo mundo todo mundo passar olha em menos de 5 segundos eu já resolvi o meu problema com essa mala né é muito louco isso rosa dramática Gabriel é Gabriel algum comentário sobre o que eu percebi de interessante nesse filme é a mudança de tom que ele tem e a mudança gradativa de tom que ele tem né desde o começo primeiro filme passando pro segundo aí chega nesse terceiro o tom dele já é mais bem mais como posso dizer mais expresso né mais expressivo mais descarado porque a gente e isso é o reflexo né da situação e que a gente passou a viver né que a gente começou lá atrás quando ele começou a fazer os filmes em 2008 aí foi passando e aí chegando até agora né que esse filme é do ano passado né então acho que Bolsonaro tinha acabado de entrar no poder e reflete bastante né na forma que ele tem pra contar a história do conflito aí de classes que acontece é eu 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 gostei quando eu assisti não importa muito minha opinião ele é muito inteligente o filme né mas eu gosto eu prefiro analisar mais no contexto da carreira do Kleber do que do filme em si é que eu tô mais gostando do debate que a gente tá fazendo de ouvindo de vocês é todas as conexões que a gente tem em frente entre os filmes e como a carreira dele tem sido sólida em é demonstrar é em usar o cinema pra se posicionar politicamente pra comunicar pro público mais amplo uma mensagem que ele acha que é importante dessa crescente divisão de paz conflito entre classes e as suas consequências ver que ele tinha o Gabriel falou no começo ver que ele tinha feito alguns curtas que levaram ao desenvolvimento do som ao redor ver a conexão a rima que ele fez na transição do som ao redor para o Aquarius o fato do Aquarius envolver uma disputa imobiliária e o som ao redor falar muito da especulação imobiliária e chegar no no Bacurau num lugar totalmente ermo em que a especulação não chegou mas está querendo chegar é muito muito gratificante assim poder absorver essas essas camadas da carreira do diretor o Bacurau é o mais é mais rico talvez acho que tem mais camadas e acho que tem e não é parte muito do ano do nosso debate mas me parece ser o filme que incorporou mais visualmente na narrativa pela entrada do Juliano Dornelis como diretor como co-diretor ele que era designer de produção do do Kleber nos outros dois filmes ao assumir a cadeira de direção acabou influenciando mais esteticamente a composição visual da história que estava sendo contada e isso faz Bacurau se destacar bastante dos demais não acho que seja só não acho que seja uma questão de mão de de roteiro acho que é uma questão de de arte que levou Bacurau para um nível mais alto em relação aos demais tem até influências de Spielberg lá no no Bacurau Spielberg as crianças né as crianças filmagem lá das crianças brincando as crianças atrás de um da lanterna tal e inclusive eu ainda eu escuto tem também influência do George Lucas né na edição onde você vê aquela transição da tela né vindo pra cá pra cá tal então isso aí é bem George Lucas e e se eu não me engano eu escutei um Wilhelm Scream lá no em uma em uma cena no numa das das cenas do do um assalto do do pacote tem lá Wilhelm Scream que é um som bem característico dos filmes óleo de anos dos anos 80 e tal e o que mais o que mais podemos falar sobre Bacurau ou podemos já pular pro Aquarius o que vocês acharam da da incorporação da violência mais explícita no Bacurau em relação aos outros dois filmes a gente tem os os sinais de violência no no som redor mas ela não chega a ser war sei lá não chega a ser explícita demais tirando o soco na criança né que eu acho que é o mais explícito de todos a gente tem muita insinuação de violência lá o Aquarius tem bem menos muito mais textual muito mais muito menos explícito talvez o ato mais violento e eu tô falando de memória seja colocar madeira com os cupins lá na mesa que nem se compara ao que vai acontecer em Bacurau no final vocês acharam que isso foi uma ele é uma mudança na forma como o Kleber vai se comunicar aqui decide se comunicar e vai se comunicar daqui pra frente vocês acharam que foi específico desse contexto desse filme que pedia isso como vocês interpretaram esse maior uso de violência que eu tô falando disso até por um motivo besta né passado o filme começou a pipocar as camisetas written and directed by Cláudio Mendonça Filho comparando ele ao Tarantino por causa disso principalmente e eu não acho que seja definidor não eu acho que como o Gabriel tinha falado ele tem ele tem uma mudança de tom uma transição e eu acho que ele brinca até com mais de dois estilos talvez porque tem uma tem uma coisa ali do gore não sei eu ainda tô tentando entender não sei como vocês interpretaram se foi falta de recurso ou se era um aceno mesmo a um cinema mais trash assim porque por exemplo na cena do carro em que o casal eles estão saindo da cidade fugindo porque já já estão acontecendo as mortes e a hora que os americanos lá fuzilam eles eu achei um pouco caricato assim a forma como os corpos balançam e ficar jorrando sangue e como eles seguram as armas assim então achei talvez fosse um aceno a esse cinema mais uma violência que não é nem tarantina uma violência tipo filme final dos anos 70 sabe ali é Coppola é o massacre do Santino tem muito tem muito mais tá com a bagagem muito mais afiada aqui o que mais eu acho que a cena da criança com a lanterna ali é uma baita cena de terror então eu não sei se vai ser definidor agora que ele vai assumir uma uma identidade mais violenta eu acho que ele brinca assim com porque até na cena da morte da criança que não tem como ser mais brutal que isso a cena não é tão violenta em si de sangue ele brinca mais com a com a luz né porque na hora que o menino tá com a lanterna então você tem um foco de luz ali ele aparece lá o o cara americano maluco assim meio bem como um filme de terror como não chega a ser um jumpscare mas aquela coisa repentina e você ouve o disparo a luz some e não tem não tem sangue então acho que é uma coisa mais de suspense assim mais de terror não sei se eu tô viajando demais mas eu eu entendi quando eu assisti só assisti uma vez até agora que ele ele brinca assim que ele flerta com alguns estilos total acho que tá tá certo ele realmente ele brinca aí com os estilos é um cinema de gênero gênero assim como vai não querendo comparar mas igual o parasita assim que você vê um thriller uma comédia um terror um goro coisas misturando ali tem tem muito disso sim tanto é que a influência do John Carpenter que inclusive tá no ateliê sonora então mas a gente não pode também concordo com tudo que foi dito mas também pode não ser um uma guinada na carreira dele se a gente pode ser simplesmente um ponto fora da curva se a gente lembrar que é uma questão do futuro e que é uma questão pode ser um aviso um alerta quer dizer o caos o que pode acontecer como pode ficar então assim se a gente olhar por esse por esse olhar né a gente pode achar que simplesmente é uma é uma homenagem que ele faz uma referência que ele faz a outros diretores e é uma opção pelo uso da violência como como esse alerta mesmo né de uma desde a banalização da da violência por parte lá dos dos gringos né até a violência extrema como forma de reação né mas assim acho que o que fica forte para mim pelo menos que ficou é isso né gente vamos prestar atenção no que está acontecendo para a coisa não chegar a isso então de repente no próximo trabalho dele ele já volta para uma crítica social menos sem sem esse sem esse uso da violência né a gente vai ver as próximas cenas dos próximos capítulos vamos ver qual que é o rumo que ele vai tomar né mesmo porque por ter sido uma co-direção né a gente não sabe o que que é o que que é de quem né o que que é do Juliano o que que é do Kleber então quer dizer a gente sabe o que é do Kleber né mas a gente não sabe o que que o Juliano influenciou nele ou se houve realmente uma mudança do cineasta ou se foi influência da co-direção que é o que o Gabriel falou também né do estilo artístico aí que deu uma um certo ar diferenciado a essa produção o fato de ter sido co-dirigido com o escrito com outra pessoa e o curioso também é o fato do Bacurau estar a oeste né do de Pernambuco no oeste de Pernambuco então faz referência clara também aos westerns sim verdade isso é isso é isso é bem claro assim né eu acho que cara eu não eu eu não gostei tanto do filme mas uma das das coisas boas assim no aspecto técnico cara aquela como dizer assim algumas cenas que ele consegue filmar o céu e a terra ao mesmo tempo e ali aquela paisagem do sertão com o céu absurdamente azul nossa ficou talvez seja até mais um trabalho de fotografia de direção de arte mas me pegou muito assim a hora que você saia da história e era só cenário e aquele azul lindo metade da tela pra cima e aquele laranja árido assim metade da tela pra baixo é um trabalho de fotografia sem dúvida é decupagem feita com o diretor é óbvio é pensado pensado pra ser daquela forma mas a execução é mérito do diretor de fotografia escolher a lente certa exposição certa e tal não que ele não soubesse fazer no engraçado de falar isso me lembrou que o som ao redor tem uma cena da Bia que a casa dela é cheia de arcos as colunas fazem fazem curvinhas assim em cima tem uma cena em que ele enquadra metade esquerda da tela no escuro e a metade direita dela na cozinha ou na sala com a luz acesa uma daquelas que ela acorda pra sem sono por causa do cachorro latindo e é eu não sei se é um eu só sei falar em inglês isso não sei se é um split diopter que é aquele aquela lente que tem duas distâncias focais na mesma lente só como se fosse duas lentes fundidas ou se é algum só um jogo de luz parece que tá tudo em em foco mesmo tendo profundidades diferentes e graus de iluminação diferentes isso é um dos frames que eu tenho aqui de de papel de parede no meu computador de um outro filme que é o Último Tamo em Paris tem uma cena exatamente assim restaurante a atriz tá no lado direito mais iluminado no orelhão e o lado esquerdo tá tá tudo escuro fantástico de ver é um negócio desse ser realizado eu não sei se é o mesmo diretor de fotografia entre os dois vou pesquisar agora e tem os cortes também que ele faz né no perdão no Bacurau ele faz aqueles as cortinas né sobe e desce de lado né ele faz muito vocês falaram do zoom né mas o Bacurau ele usa mais isso ele usa muito zoom eu achei pelo menos no som ao redor e no Aquarius né e no e no Bacurau ele usa bastante esses 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 cortes deslizantes aí não sei o nome disso mas vai de um lado pro outro vai de cima pra baixo de baixo pra cima né cortinas cortinas fala certo muito bom vamos passar pro Aquarius ou se vocês querem quer esperar o Gabriel pra ah teve uma cena que me fez me fez lembrar o Midsommar ah é é talvez nem tenha tanto a ver mas vamos ver se a gente encontra o motivo assim que aquele senhor ele tá parece que ele mora um pouco afastado de Bacurau ele não fica na cidade em si ele tá ali pelado regando as plantinhas dele e aí eu não sei se ele percebe acho que ele percebe que né tem duas pessoas ali indo caçar ele e aí ele começa a fazer uma mistura ali amassar uma uma raiz e aí os caras tão se posicionando pra que é a parte do gore inclusive né se posicionando pra pegar ele ele dá um puta tiro no cara e e depois na na menina eu não sei se se é por causa que lá no Midsommar eles ficam tomando algum alucinógeno alguma coisa assim me fez me fez lembrar porque aparenta que ele faz alguma alguma mistura ali né acho que não seria sem propósito né porque ele tava regando a planta ali tranquilo e parece que ele o alerta dele dispara assim ele é meio que o curandeiro do lugar não é quando a quando a menina chega ele é o cara que dá o remédio pra ela tomar ele dá isso exatamente eu fiquei pensando qual que era o significado daquilo ele coloca alguma coisa na boca dela assim né e no final assim a gente vê todo mundo tomando aquilo né teve o eles falam não lembro agora se é pro prefeito ou se é pro prefeito tá todo mundo ali sob efeito de alucinógeno e você vai morrer é o sinógeno ou o psicotrópico psicotrópico é é é que nem o o lance lá do 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 asterix né aquela poção lá do o pessoal toma e fica e fica fortão fica muito louco enfim deve ter um certamente certamente tem uma referência também ao ao asterix aí nessa história né que era um que era uma população isolada resistente também superunida né e o próprio alemão também toma né o alemão não toma o psicotrópico não era lá ah o alemão acho que não não lembro não quando ele olha lá a dona carmelita ele já não tinha tomado antes por isso que ele teve essa alucinação ou eu que cheguei nessa conclusão e nossa não ele fica meio doido né ele fica meio doido ele começa a tirar nos outros do próprio pessoal dele lá e aí ele tem a alucinação lá da dona carmelita e e depois né ah tá lembrei olha que ele tá escondido meio que escondido no mato né talvez pode ser isso eu tinha interpretado como se a aparição dela ali fosse um espírito protetor assim que claramente ele tava indo fazer o mal e ela claramente era uma anciã daquele povoado também e depois é depois daquilo ele parece que começa a ficar meio perturbado e é onde ele se ferra né que o cara vem e rende ele eu confirmei o Uriel que é o mesmo o diretor de fotografia por três filmes o Pedro legal Gabriel eu tava sugerindo a gente passar pro pro Aquarius estamos já duas horas estamos nos avançados da hora já bem o Aquarius então foi o segundo filme dele ele já num contexto diferente do primeiro né na qual ele tava no meio do governo Lula agora ele tá mais no governo Dilma ele mesmo fala que quando ele tava filmando passou um carro lá e começou a xingar o pessoal falando ah vão lá vão trabalhar seu sogabundo sim e isso meio que também reflete um pouco o que acontece no filme né inclusive né as questões de conflitos sociais e ele também fala que a personagem da Sônia Braga foi inspirada na mãe dele uma pessoa viajada né uma pessoa que ficou bastante tempo no exterior com uma carga cultural bem ampla então ele meio que e ele falava que sempre curioso ele né fez um papel pensando na mãe dele e aí foi a Sônia Braga lá pra interpretar e aliás que diferença de Sônia Braga em Aquários e em Bacurau sim eu quase eu quase não reconheci que era ela em Bacurau ali isso mostra que ela tem uma versatilidade artística bem é uma pessoa bem versátil consegue fazer personagens distintos e de forma bem convincente eu também achei bem o Aquários meio que resgatou ela né ela tava meio afastada ou tô falando vou falar acho que sim ela tava um pouco afastada e o Aquários meio que voltou né porque ela foi indicada né a prêmios no festival não sei nem se ela ganhou mas pelo menos indicada ela foi e e aí depois continuou né com Bacurau e tudo mais e Aquários foi aquele filme né que teve aquela repercussão tremenda pelo protesto que ele fez lá em foi em Cannes se não me engano foi fazendo um protesto lá contra o golpe e e é isso é o que mais também eu acho também uma das coisas que o Oriol falou que gosta bastante de ver o cotidiano né da de uma de uma região né a gente vê na verdade a gente vê o que acontece dentro daquela família né começando lá nos anos 80 né e depois a gente percebendo né que tem alguns utensílios alguns móveis né umas cômodas da casa tem muita história pra contar né e e ela também fala bastante numa ela quer dizer ela dá bastante ênfase né numa entrevista que ela que ela dá né sobre música quando ela conta a história né do disco do John Lennon né o que tem dentro do disco naquele recadinho dentro do disco depois de um ano foi assassinado e que é aquele objeto né conta uma história né então aquilo né aquilo tem uma história pra ser contada da mesma forma que o móvel né da casa dela teve a história e da mesma forma que a casa né dela o apartamento inteiro dela tem a história né por isso que ela não quer se desfazer daquilo ela não quer que a história dela seja né desfeita de forma tão né tão mesquinha esse filme pra mim tem um dos méritos de algo que mais me encanta em ver um filme que são diálogos orgânicos você vê não sei pelo menos pra mim as conversas são muito naturais quando ela tá na elas vão pra um pra um baile uma coisa assim aí tá ela e as amigas cara isso aí é toda reunião de família assim sabe quando vai todo mundo cara é a mesa das minhas tias aquilo ali parece que é improvisado né parece que é improvisado parece improvisado extremamente natural tudo bem que a a Sônia Braga é uma grande atriz mas em todo momento ela parece extremamente natural ela não tá interpretando ela tá vivendo ali o jeito que ela fala com o sobrinho ali ah e essa menina não sei o que ah coloca a Betânia pra ela mostra que você é intenso ela trata o sobrinho melhor do que os filhos né é também é uma das coisas que podem acontecer em algumas famílias né mas tem uma atenção ali né em relação aos aos filhos tem os filhos é que querem aquela venda no apartamento né coisa que o sobrinho é não não se importa tem um conflito e a eu não lembro um dos filhos é pé é a personagem lá da 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 a filha dela né que se opõe mais assim ao comportamento dela né e porque você não vende logo e tal e critica ele fala ah você né quer quer ter um controle sobre a gente mas você se esquece que você passou anos distante e aí o filho vai lá e pega o livro e a primeira a primeira página do livro dela dedicatória é cito o nome de todos os filhos né mas assim aos meus filhos pelo tempo roubado então além de ser uma cena é puta linda assim com uma intensidade muito grande te explica né o porquê daquela tensão né e com com o sobrinho não tem isso é tudo mais mais calmo mais gostoso embora ela tenha também um contato bem afetivo com a namorada do sobrinho quando ela toca a música né quando ela escolhe a música que fala sobre pais né sobre mães sobre filhos até uma música bem obscura né do Gilberto Gil e ela toca essa música e você percebe né que tem um contato afetivo bem marcante entre a Sônia Braga e a namorada do sobrinho eu acho que eles constroem já antes no diálogo assim né ah mas de onde de onde que eles tocam na praia ali né de onde que você é ah do Lago dos Leões eu conheço acho que ela já cria uma conexão ali e é uma coisa bem natural também né que é o que você falou né aquela coisa natural né que é uma coisa que pode acontecer né sim naturalmente né você pode falar eu morei lá tive lá minha amiga morou lá e tal realmente é bem eu tive essa impressão que é muita coisa lá era improvisada que ele queria realmente pegar uma coisa espontânea pegar um diálogo que fosse espontâneo então provavelmente ele deve ter dirigido os atores dizendo olha é isso que vai acontecer vocês conversem aí vem um assunto bem interessante fala da mãe fala da filha fala do lugar e aí ele vai e pega com a câmera bem legal acho que eu acho que a ideia era essa mesmo e quando você tem ali alguns quando tem o conflito ali com com a construtora aí você vê um pouco dessa dessa quebra né parece que eles aqueles caras estão atuando ali quem quer comprar o apartamento dela está atuando e ela está assim no modo automático tá parece que está só vivendo o ator que faz né o jovem engenheiro né que está recentemente vindo aí dos Estados Unidos ele tem realmente tem a atuação dele mostra que é uma coisa mais artificial uma coisa mais decorada né interessante também essa questão aí da diferença entre como cada pessoa se comporta no filme e também né o racismo que é o racismo estrutural brasileiro e que é meio que sutil mas é bem explícito né naquela conversa que eles tem no na garagem né sim que é a cena mais eu achei a cena mais marcante do filme né quando quando ele fala não sei que nem tem tem uma cena parecida né em Bacurau só que essa em Aquarius eu achei ficou muito muito boa também te dá um certo caralho vontade de dar um soco nesse esse filho da puta e na cena do Bacurau sabe me tirou um pouco assim é porque a do Bacurau é por parte dos estrangeiros dos americanos dos americanos e nesse aí não nesse aí é brasileiro com brasileiro né e a gente não chegou a comentar mas assim aqueles atores americanos ali que eles arrumaram eu achei no Bacurau né acho que isso que prejudicou um pouco a cena porque eu achei muito plástico também parece até proposital né eu não sei se ele iria é isso que eu falei que eu não consegui digerir um pouco se fazia parte do tom ter essa essa sensação de artificial se era uma daquelas mudanças de gênero se era proposital ou se era incompetência mesmo ali dos atores porque é bem caricato né são os vilões dos filmes B americanos né e eu acho que até me expressei mal quando a gente tava falando de Bacurau que eu falei assim que parecia que em um dado momento eles estavam querendo fazer uma coisa assim meio de cinema trash e tal e o o Estevam trouxe o Coppola né pra que realmente parece bastante a cena mas acho que tem algum é verdade mas não deixa de ser trash o o o o Coppola lá também tem um banho de sangue ali também é característico né de cinema trash é que lógico que no Coppola tem toda motivação né tem a e é bem não é tão recorrente como num filme trash que tem cada segundo tem uma cena dessa é só vendo uma cena bem chave e acho que no em Bacurau ele ele bebe dessa fonte né ele ele mesmo fala né que ele curte bastante John Carpenter né então e e ele mesmo fala também cinema de gênero né então gênero ele não tá filmando poderoso chefão aqui né ele tá filmando um assalto ao 13º DP versão brazuca e mas a gente tá falando sobre aquários era da parte do racismo né que é enquanto em Bacurau eles falam né tem aquela questão brasileiro achar que é igual americano né mas na verdade pro americano brasileiro é tudo igual é tudo latino vocês parecem uns mexicanos brancos e acho que é realmente isso né o brasileiro acha que se iguala ao americano mas pro americano é tudo igual e no aquários não né no aquários eles se acham diferentes dos outros né quantas vezes eles retratam o Brasil falando espanhol né você vê assim pra eles o Brasil é foi espanhol eu acho que tá Buenos Aires acho que trazendo trazendo o filme pro nosso momento é muito essa questão da classe média que se identifica com a elite o cara que compra o carro financiado ele se identifica com um cidadão que tem 40 carros na garagem importados e não com um cara que anda de ônibus é a hora que ele fala não mas ah eu venho eu venho de São Paulo São Paulo é um lugar rico que nem os Estados Unidos eu sou branquinho que nem e aí o o cara pega acho genial que o cara pega pega o binóculo genial com todas as aspas e as minas possíveis né que ele pega o binóculo aponta pra ela e fala ela ele fala alguma coisa ela até parece branca mas o nariz o nariz o nariz e a boca que é a atriz é a mesma do que horas ela volta né é a patroa né do que horas ela volta é verdade então tem essa essa coisa do racismo americano que é totalmente diferente do racismo brasileiro aqui no Brasil você tem aquela não sei se as pessoas ainda falam aquilo mas eu cheguei a ver assim presenciar as pessoas falando por exemplo pessoas de uma família assim de negros e aí nasce um filho ali mestizo e alguém comenta não nasceu com cabelo bom ou nasceu branquinho é que é uma coisa que é lamentável dos dois lados né quer dizer do lado desse despertencimento a sua origem né mas é compreensível ao mesmo tempo porque você tem um racismo estruturalizado no país em que o que pesa é muito mais a cor da pele do que qualquer outra coisa enquanto nos Estados Unidos é o sangue né não sei se isso se aplica no Canadá mas enfim a pessoa pode ser cor de leite se ela teve um avô negro ela pertence àquele grupo ela é ela é negra por origem né e no Brasil você você teve durante muito tempo isso a questão do ah nasceu com cabelo bom o cabelo é liso que bom é loiro que bom que bom porque as portas acabam se abrindo ou acabavam não sei se ainda se abrem com menos dificuldade para pessoas que não tivessem uma cutis mais escura inclusive é essa a conversa que em Aquarius o engenheiro tem com a Clara com a Clara porque ele fala ele fala olha eu percebo pela cor da sua pele que você foi uma pessoa que lutou muito para estar onde você está então você veio de um lugar com com bastante sofrimento então você lutou muito para estar aqui eu percebo pela cor da da sua pele e aí essa é a cena né obviamente ali ele está atuando é uma profissão mas isso é uma coisa que a gente vê o tempo todo e acho sensacional a forma como as pessoas dizem isso achando que está arrasando muito legal não você lutou muito para chegar é o racismo puro que que é meio sutil né que você não está xingando nem nada mas nada mais nos dias de hoje né é o que ela fala para ele né você é muito passivo agressivo e aí ele de uma forma muito passivo agressiva fala não mas assim o que é isso e manda esse diálogo no final da cena né talvez até na época de lançamento do filme até fosse visto de forma diferente mas agora em 2021 né a gente vê isso vê nossa olha só que essa questão né preconceito preconceito estrutural me vem uma discussão que o tempo todo né que é a questão do elevador de serviço né se chega uma se chega o entregador do gás ele sobe ele está trabalhando então ninguém discute ele vai pelo menos se chega o médico o médico não está ali para tomar café ele está ali para trabalhar ah outra coisa no quando eles vão mostrar o apartamento né na verdade é no som horredor acho que ainda ele mostra o apartamento para uma família ele mostra o quarto de empregada esse aqui é o quarto de empregada tem janela e tudo mais e aí a pessoa entra aí ela reclama quente que que é isso eles eles desenham para que o quarto de empregada seja o pior lugar climático seja aquele lugar e no e no som ao redor a empregada que vai sair de casa para resolver um problema ela leva duas horas para chegar no quarto dela ela está ali ela o o patrão lá fala ela comenta com o patrão que acho que tem que fazer alguma coisa que é para casa ainda aí ela sai anda sobe escada passa aqui passa ali o quarto dela fica do outro lado do mundo e ela chega também o quartinho dela é meio que um que assim a casa do cara é toda bacana mas a área dos empregados tem que ser esculhambada como é que você pode dar dignidade para o seu empregado então você tem aquele quarto que cabe a cama num guarda-roupa micro que ela tem que fazer você tem que entrar de frente de costas dependendo do que você for fazer no quarto se você for deitar se você for deitar você já entra de costas que é para cair já na cama que é tudo apertadinho tudo pequenininho longe afastado e é uma coisa muito brasileira que não tem lugar é a nossa Jamputicaba que é cultura escravagista o o curta Recife Frio também traz uma crítica nesse sentido que o filho troca de quarto com a empregada a empregada passa a ficar no quarto do filho e o filho passa a ficar no quarto de empregada porque o quarto de empregada é o quarto mais quente e no Recife Frio acontece essa mudança climática então o Recife começa a ficar super frio e aí ele troca de quarto com ela porque é o quarto mais quente e tem esse conflito eu queria meu quarto de volta mas esse quarto nunca foi seu que são essas questões aí que a gente vê né que também a mulher tratou no que horas ela volta né que é os conflitos aí entre empregadas domésticas patrões então a gente vê isso também então é uma cicatriz da classe média brasileira é essa longe de ser apagada longe de ser corrigida nessa geração não quem sabe na próxima tem que derrubar muito prédio pra acabar isso precisa de muita especulação imobiliária muitos muitos cupins ainda precisam muitos cupins muitos cupins aliás foi uma cena bem é inusitada né eu 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 não tava esperando eu quer dizer eu assisti a cena meio sem esperar pensando o que que ela vai encontrar lá né o que 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 será que tem lá né porque a gente vê essa construção né do do clímax do do filme começa com os pedreiros os antigos trabalhadores da engenharia indo conversar com a Sônia Braga eu já tava pensando o meu preconceito aqui eu já tava pensando eles vão assaltar né eles vão bater nela se elas vão querer entrar na na casa dela pra roubar as coisas e tal e acabou que eles queriam era avisá-la né do que tava acontecendo nos apartamentos de cima que eles não não mostram não eles não falam expressamente na tela e a gente fica pensando o que será que tem lá né eu não imaginava eu tava ainda pensando o que que era né o que que tinha ali o que tinha ali até o momento que que ela abre a porta lá e observa o pessoal lá que eu que eu que eu me liguei mesmo só descobri do momento que a cena mostra mesmo é eu também acho que construído pra ser assim mas eu nem nem imaginava eu quer dizer pensava em outras coisas né pensar sei lá tem bichos mortos lá dentro tem sei lá uma pessoa morta pensando em outras coisas mas em cupinha não tava pensando não e e né é um negócio foi bem posso dizer bem impactante né que e agora né acabou né e é agressivo mesmo não sendo e é uma coisa que vem né vem por dentro sorrateiro sem perceber né que é literalmente literalmente não né mas é metaforicamente né o o que o próprio título do capítulo do filme fala né que é o câncer de Clara né uhum que vem por dentro vem pegando e que na verdade era esse né que o outro lá aconteceu no começo do filme ela se curou não tem mais nada então não é aquilo né parece que é mas não é é uma história muito bem escrita né ela já tava recuperada inclusive o nome dos dos capítulos não está no no roteiro né uma coisa que foi colocada no filme foi pensada só pra pro filme mesmo o roteiro não não pensou nessa estrutura não de partes foi mais pra facilitar na hora da filmagem falando no nome dos capítulos e na doença que ela teve vocês enxergaram assim que ela tem uma relação com o próprio cabelo porque ela fica doente né e precisa raspar a cabeça ou enfim os cabelos caem né naturalmente e inclusive o marido dela né comenta sobre o cabelo dela que tava curtinho mas que ele gostava e tal não sei o que e aí faz aquela transição né dos anos 80 pros tempos atuais e a primeira cena da Sônia Braga ela tá ali acho que se preparando pra ir pra praia ela faz um alongamento aí você vê ela jogar o cabelo mexer no cabelo e os cabelos tão né bem compridos o tempo todo ela tá ou amarrando ou soltando o cabelo acho que quando ela fica meio brava ela solta o cabelo foi legal que tem essa essa construção aí né o nome do capítulo que é o cabelo de Clara o cabelo de Clara que tá curto né mas aí depois ele cresce e acho que vira como um símbolo né da superação dela exatamente e eu pego também que é aquela coisa que a gente comentou logo no início né dos dos bens materiais né terem uma história né terem uma uma coisa pra contar igual a cômoda da da sala né que a velhinha não conseguia parar de pensar em alguma coisa o o cabelo dela também né ele tem essa carga né então ele tem essa história então ele ele acaba contando isso né faz parte dela tem um tem um negocinho que eu achei que fosse um erro mas depois eu fiz uma interpretação eu não sei queria saber se vocês perceberam se vocês acharam que 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 é muito óbvio o que aconteceu ou se se não perceberam ou se não incomodou quando ela tá com um rapaz ali que ela conhece no no bar que ele apalpa ela e aí acaba com todo o clima ele fala ela vai te levar em casa vocês lembram que ele não leva vai te levar em casa aí ela volta de táxi né ou seja é não mas assim ela ali esse esse é o pulo do gato ela provavelmente fez com que ele a levasse pra outro lugar porque ela não sai do carro na hora ela fala que não mas ele mas você vê que ele leva e aí tem um corte ela chegando de táxi aí o que que eu o que que eu imaginei ela pra cortar o assunto ela falou tudo bem eu moro em tal lugar mas pro cara não procurar ela nunca mais e de lá ela toma o táxi entendeu se fosse uma mulher aqui poderia comentar se já já traçou essa estratégia pro cara não ficar no pé dela entendeu coloca ela no controle né oi coloca ela no controle ela quem tá mandando o que tá acontecendo não ele sim é mas é acho interessante mas olha a solução adotada não é simplesmente ela brigar com ele e falar não pude táxi sair do carro e bater a porta não ela não discute ali mas você vê ela chegando ali táxi quer dizer que ela fez e vai ela pra algum lugar achei interessante é interessante mas acho que não foi erro não foi não não foi realmente pra gente pensar eu não eu não num primeiro momento achei estranho mas assim logo eu me liguei eu logo logo eu ganhei a fita falei ela ela tava ela tava com o cara ela não ela falou pode deixar eu vou de táxi ele fala não eu faço questão liga o carro e muda a cena ela tá chegando de táxi de táxi é não foi não e é tem que estar atento né também você tem que estar atento também né às vezes ele tá distraído você nem percebe isso aí distraído tal tanto que eu interpretei algo algo parecido mas talvez diferente porque ele liga o carro e aí tem um um corte abrupto né e ela descendo do táxi e eu não entendi como se ele tivesse deixado ela em algum lugar antes o que eu entendi foi assim cara a gente tá falando da Clara ela não ia aceitar isso de jeito nenhum então ela pegou eu entendi que teve um barraco que a gente não viu teve um barraco que aconteceu a gente não viu e a volta de táxi sabe ele ligou o carro ela deve ter respirado uns dois segundos e mandado ele pra aquele lugar e pegou um táxi na hora pode ser também a impressão que eu tinha foi essa também teve um barraco lá que a gente não viu é porque ela ela tem uma personalidade muito forte assim tem e é lógico proposital nos três filmes o mocinho ele nunca é aquele mocinho romântico né então bom no Bacurau nem se fale né porque os heróis ali uma certa parte é a gangue então são mocinhos meio errantes e no Aquarius assim ela ela vamos dizer que ela é o nosso herói do filme mas ela é ela é intransigente ela bate o pé às vezes ela é um pouco desbocada ela é uma pessoa forte ela é um ser humano né é que a gente tava comentando assim de como esse filme é natural e orgânico ela é um ser humano então ela não é aquela mãezona nossa como ela é boazinha e todos os filhos a amam e babam por ela não ela é uma pessoa forte ela fala eu fiz o que eu fiz foi ruim porque me afastei de vocês mas foi a minha escolha foi como eu criei vocês então você vê assim que ela entende mas ela não tem exatamente um arrependimento ela fez o que ela precisou fazer o que ela tinha que fazer o que eu acho gostaria também de conversar com com o Kleber ou o que eu puder de perguntar pra ele mas não só pra ele várias pessoas que trabalham com 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 fotografias do passado né porque você pega pega uma fotografia você tá vendo o que é o ator mas você tá vendo o que é há muito tempo o que é aquilo é foto de acervo pessoal como é que os caras fazem aquilo e fazer uma observação também do começo do filme que é muito bacana também a questão da direção de arte né que você tem os veículos antigos até Guaraná quem lembra do não sei não sei não sei o Uriel tem quantos anos Uriel 26 26 é Uriel é mais novinho mas acho que os Gabriels eu tô com 32 né sei tem as garrafinhas de refrigerante em cima da mesa o trabalho que dá pra você arrumar aquilo pra você fazer uma tomada ali que vai levar um, dois segundos no teu filme né e é tudo é tudo ali é roupa é cabelo é até o som do carro né esses elementos do cenário aí imagina o cara certamente tem um lugar onde tem né garrafinha em vários ambientes e ele é um antiquário e ele aluga peças né não sei se ainda alugava mas você chegava lá e falava e ele falava a gente aluga alugávamos as coisas pras produções da Globo né tudo que você imaginar tinha muito bem organizado muito bem distribuído mas tudo que você imaginar tinha então eu fico pensando você vai filmar puta como é que você vai arrumar uma garrafa de Guaraná dos anos 80 quem é o infeliz que tem uma tranqueira dessa mas tem né tem super sensacional você encontra uma garrafa de Guaraná mas fiquei fascinado uma garrafa de Guaraná ou as latinhas né aquela latinha que tinha um a primeiro que ela era ela não era ela não afunilava assim como essa ela era uma retona ela era retona e você um alumínio duro né é um alumínio duro né exatamente e a abertura dela era não era um era um negócio que você tinha que puxar com força o alumínio vinha enrolando assim né enfim coisas coisas de gente velha mas assim você vai fazer um filme você onde você vai achar isso é louco né é um trabalho é uma grana né é isso que pagam designers de produção produtores de arte produtores de objetos o carro ali na praia se não me engano é um Passat né do antigão mas tá o Juliano Dornelis que dirigiu o Bacurel foi o designer de produção do Aquarius e do Som Redondo agora as fotografias é que é o negócio você já lê alguma coisa como é que você pega uma fotografia você vai botar no filme da Sônia Abraga uma foto dela grávida por exemplo uma foto dela com 30 anos é uma foto desse erro pessoal da pessoa sim pode ser acervo pessoal pode ser uma montagem né uma outra pessoa grávida e colocar no rosto dela hoje em dia você pode ser mais assim eu acho que é mais provável ser do acervo você acha? eu acho pede pra Tris pagam extra pelo direito de usar aquela foto e e e e são fotos bem anos 80 mesmo umas fotos bem com aquele flash mais estourado não não o da Sônia Abraga grávida mas o da da cunhada dela grávida que é quando ela mostra as fotos da do sobrinho né pra namorada olha aqui o sobrinho aqui tá na barriga da mãe dele ainda eu acho que ficou muito louco quando eu vejo foto eu sempre fico sempre grilado lógico a gente sempre pensa na possibilidade da montagem mas assim tudo tão perfeito me vem essa curiosidade porque assim tudo bem a gente pode fazer uma montagem mas se eu estivesse dirigindo eu ia sempre perguntar pro pessoal olha a gente tá numa foto tu você tem uma foto local não porque vai dar menos trabalho do que a montagem né mas uma coisa que eu gostaria fotos lembranças né são aquelas coisas materiais né as histórias que temos pra contar né por outro lado você pegar uma foto sua em família em família que eu digo mesmo que a foto só retrate você mas ali no momento em família uma coisa que você nunca tirou aquela foto pensando em exibir aquilo num filme e colocar aquilo numa 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 totalmente diferente né é um é um negócio meio louco né porque aquela foto que você tirou na tua formatura vai ter uma comotação totalmente diferente dependendo do que acontecer com aquele filme né é louco isso é verdade você usar uma acertura é diferente de você tirar uma foto hoje e usar essa foto que você tirou hoje né pra exibir no filme você já tirou aquela foto com aquele propósito essas fotos certamente não foram tiradas com esse propósito né enfim é um devaneio tangencial gente vamos finalmente sim muito boa conversa ah só 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 para complementar que eu fiz as anotações aqui que eu já não entendo mas eu peguei aqui a questão social que ele trata ali que é também a opina e a Brasília teimosa né e e ela indo né para a casa da da senhora que trabalha na casa dela né são sutilezas são na verdade acho que da forma como ele coloca ele marca muito bem isso né eu acho que uma pessoa que é difícil dizer porque assim eu tenho a tendência de perceber essa essa questão social mas eu acho que ele consegue então assim fica difícil para eu falar mas eu acho que para uma pessoa que não tem essa percepção ele consegue marcar bem aquela caminhada na praia aqui opina daqui para lá é a divisa Santos São Vicente ali o mais ministério ele consegue chamar atenção das pessoas mais desavisadas para essa realidade eu tenho a impressão que ele consegue fazer isso como eu falei eu não sei porque isso é uma coisa que me incomoda boa parte do tempo né mas talvez uma pessoa realmente tem pessoas que não se incomodam tem um tem um um amigo meu que a a empregada dele mora no mora no México setembro em São Vicente e ele fala não porque fulano é parte da família né e eu fico pensando quantos natais ele passou na casa dessa mulher né ela é parte da família né como assim parte da família ela sai de casa antes dos filhos dela acordarem e chega em casa depois que os filhos já dormiram né ela é a primeira pessoa a chegar ela chega para fazer o café da manhã os escravos eram parte da família dos senhores né é então ela chega para fazer o café da manhã mas assim ela senta na mesa para almoçar com a família dela a família dela ele vai visitá-la eu cheguei a perguntar quantas vezes você foi na casa dela ela trabalha contigo há quanto tempo ah há 50 anos é da família eu falei ah e quantas vezes você foi na casa dela nesses 50 anos visitar a parte da tua família ah não eu vejo a bem é o bagulho é louco a água quando faz a água quando bate no bumbum o bagulho fica louco é e as vezes a pessoa nem percebe por isso que as vezes é bom por exemplo ter filmes que mostrem essa realidade para que a gente consiga acordar ter um conhecimento também do que acontece nas nossas próprias vidas é a coisa do elevador de serviço por que é óbvio que o médico vai solir pelo elevador social onde é que está escrito isso então é o trabalho ou é a cor da perna ou é a condição social que direciona para o elevador de serviço o elevador de serviço no fundo escondido para que ninguém veja é para quem está é para quem está trabalhando mas depende do trabalho também há trabalhos e trabalhos o advogado o advogado não vai pela porta de serviço vai para o elevador de serviço mas é eu acho que até mesmo para o faxineiro não tem falar uma coisa forte é para os indesejáveis quem eu não quero que se misture comigo agora essa é a minha tem a questão do portão diferente um do lado do outro é um do lado do outro é a entrada de serviço tem no próprio prédio lá tem uma porta não é que você tem nem no fundo é do lado é um aqui entrada social entrada de serviço uma do lado do outro entrada de serviço em Santos tem bastante os prédios em frente a praia pelo menos tem lá entrada de serviço onde eu morava lá do Tobelo tinha entrada de serviço isso é você vai entrar acho que você passou dessa entrada você está no mesmo lugar que a pessoa é só o portão na verdade você tem até uma lateral lá que você não tem acesso você não se encontra com a pessoa que vai entrar na área social tem um curralzinho ali para você que a ideia acho que a ideia até é você não ter contato só você entra pelo ladinho ali escondidinho para fazer para fazer sentido tem que ser isso tem que ter um negócio que a pessoa não sentir nem o cheiro da área social vai para o é vai é que geralmente são também os apartamentos que tem o quarto de empregada né que e anotei também eu preciso assistir que a Clara assistiu o Barry Lyndon né ela gosta do filme ela tem um post Barry Lyndon no no som ao redor tem o poster do Jackie Brown exatamente já assistiu também ou não o Jackie Brown assisti faz muito tempo não vou lembrar de nada o Jackie Brown assisti na época que foi lançado Barry Lyndon é muito bom também é um dos filmes é quer dizer todos os filmes do Kubrick são bons eu vou assistir para tentar descobrir o que tem a ver ou se é uma coisa só da personalidade dela não sei é isso que eu ia perguntar também porque essa opção pelo Barry Lyndon ou se simplesmente é um filme que ele gosta ele resolve não é de cabeça não estou vendo nada que tem a impressão não ela porque ela vive no século XVIII então ela pode colocar aquilo ali é e eu entendo ela também sou um sou um rapaz apegado a não é isso não 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 vamos aqui reduzir o sentimento dela sou ligado a tradições mais ligado valorizo o passado qualquer coisa que tenha menos de 30 anos para mim novo talvez alguma coisa no uso do zoom talvez tenha tenha uma similaridade com com esse filme acho que ele faz um uso do zoom que é parecido com o que o 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 eu digo que filme que eu assisti no cinema é novo qualquer filme que eu assisti no cinema é filme no cinema é novo é novo é novo é filme que eu não tive a possibilidade de ver no cinema faço essa divisão na minha vida é é o que não existe não existe filme velho as músicas as músicas que eu que eu ouvi o lançamento são músicas novas as bandas são bandas novas as antigas são as que já existiam quando eu virei por caminho bem comigo o que tem acontecido com música comigo é que acho que depois do ano 2000 não foi lançada mais nenhuma música não 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 tem música depois do ano 2000 não tem axé funk sertanejo não mas é eu só escuto não sei chega um momento que você para separou é parei parei de descobrir músicas novas agora eu só estou só escuto as que eu escutava quando eu tinha 20 anos para baixo não eu vou tentar eu vou tentar evitar os preconceitos eu tinha muito preconceito com funk mas eu ouvi de um grande amigo que o funk sofre hoje que o samba sofreu outrora beleza eu comecei comecei a olhar a olhar o funk até de uma outra maneira agora o funk o rock também o pagode Gabriel te ouvindo assim até esqueço que você gosta de My Chemical Romance eita agora é uma coisa que me incomoda muito na atualidade e de alguma forma isso é do ano 2000 para baixo de alguma forma essa minha essa minha visão tangencial o assunto principal nosso que é o cinema uma coisa que me incomoda muito ultimamente é a a forma como as coisas tem que ser explícitas demais para ser compreendidas para serem compreendidas então você não tem mais sutileza em nada eu lembro das propagandas nossa que eram super inteligentes outro dia eu assisti uma propaganda que o cara fala a coisa acontece eu entendi e aí uma narração em off vem explicar o que está acontecendo vai ter alguém que não está entendendo então precisa ter aquela narração para dizer o que está acontecendo e as músicas hoje que assim são explícitas você não tem fica na piroca sabe tinha a ver com a censura tinha a ver com a censura na época tinha a ver com a censura porque eles tinham que driblar a censura então eles driblavam de forma da forma de forma bem original bem artística mas aqui olha longe de de querer aqui defender a censura mas era um obstáculo muito bem contorno exigia quando você tem um obstáculo você exige uma criatividade mas agora acho que a forma de expressar talvez eles queiram usar o choque como forma de expressão é essa forma que eles estão achando hoje em dia e é o que o pessoal consome né então mas será que também vou vou contrapor aí como será que não é uma coisa que é um pouco cíclica também porque como o Gabriel falou mesmo o rock também era isso né também foi mas mas acho que vai ficando com menos roupa vai mas sei lá certeza que daqui a 30 anos esse negócio de quica na piroca vai ser super cafona nossa que que púdico porque a gente vai estar talvez uma coisa mais talvez num contínuo numa coisa gradual talvez a próxima fase da humanidade aí sei lá pelo menos a nossa cultura ocidental é que sexualidade seja uma coisa tão banal tão normal tão banal que tipo assim o MC Joãozinho vai ser conservador nossa ele usava metáfora pra falar de de sexo que coisa conservadora eu não tenho a menor ideia de quem seja MC Joãozinho e assim alguma coisa foi XPTO inventei aqui agora acho que ele nem existe eu acho que a dona da Vale não vai concordar com a gente tá sumindo tomara que vá pro inferno gente acho que deu ok três horas de live muito bem três horas tá bom nossa uma hora por filme tá média de uma hora até foi menos que a gente ficou uma hora na introdução a introdução foi a live tem sido o quebra-gelo sim o quebra-gelo foi bom ele durou uma hora a gente ficou falando foi bom tá muito gelado uma vez por mês a gente tem muitos temas é uma vez por mês fica tudo acumulado por isso que tem que fazer o cabine é pra isso temos cabine aí pra diluir mais eu não me dei enquete quantos votos? não então só pra vocês saberem vocês devem ter reparado que eu não tava aqui cem por cento focado né eu publiquei a enquete e publiquei errado tive que deletar porque eu não tava sabendo nem como consertar eu tava aqui investigando como consertar a porra da enquete o Instagram não deixa pra fazer enquete com três opções só duas opções é ou sim ou não não tem três então eu tava aqui investigando quebrando a cabeça como fazer eu achei um jeito tá no ar se tem alguém ainda assistindo eu tenho certeza que não tem só o Estevam mas se tivesse alguém assistindo depois já tá lá no Twitter tá mais fácil você que tá assistindo aí agora está menos óbvio a partir das seguintes a gente vai pôr dois filmes ao invés de três pra não não passar por isso ó meu pai como resolver essa situação podia ser vamos excluir uma opção não não já resolvido tá publicado se as pessoas quiserem é que não é mais comente com um dois e três não é a única escolha virou múltipla escolha você vai dar um como se eu tivesse dando uma nota de um a cinco pra cada filme e aí o como vai ser o escolhido e não o que tem mais votos vamos ver se vai ser uma votação acirrada eu não vou falar com a minha preferência pra não pra não influenciar não quero influenciar eu tenho um preferido mas também não vou falar depois a gente conversa em off com essa pessoa eu já sei qual a sua preferência já falou ah verdade eu já sei chicos boas noites beleza boa noite até mais até a próxima boa noite pessoal até a próxima valeu valeu